O anime começa em um mundo no qual uma enorme explosão aconteceu em Horácio, causando a morte de 150 milhões de pessoas. Shida é um jovem garoto que toda manhã é acordado pela sua irmã, que de forma radical sempre dá uma voadora para demonstrar o seu grande amor por ele. Para dormir mais alguns minutos sempre assusta a mesma, dizendo que foi infectado por um vírus. Assim que o Tori sempre acaba correndo do local sem pensar duas vezes. Após trocar de roupa, encontra a mesma se tremendo toda, dando outro susto, fala que é apenas o seu irmão de sempre e estava apenas zoando. Assistindo a TV aconteceu outra bala especial que ocorreu nesta manhã na cidade de Tengu. Felizmente não houve nenhuma morte oferida, apenas pequenos danos foram relatados, mas a causa do abalo espacial ainda são desconhecidas. A bala especiais, um fenômeno destrutivo, de causas desconhecidas, como o próprio nome já diz, é um campo que destrói tudo ao seu redor. Faz 30 anos desde o primeiro grande abalo especial, e nos 6 meses seguintes, abalos especiais menores aconteceram por todo o planeta. No Japão, onde mesmo vivo, ocorreu um grande desastre. O grande abalo especial na zona sul de Kanto, não ocorreu nada em 25 anos, mas repentinamente 5 anos atrás, e começou perto da cidade de Tengu. Os números aumentaram cada dia mais. Esses acontecimentos parecerem ser centrais no Japão. Isso está acontecendo muito ultimamente, mais apto do que os cientistas imaginaram. Indo para o colégio fazer uma promessa para sua irmã que vão almoçar juntos, mas as garotas acham que ele tem um complexo interessante pela própria irmã. Por conta disso, elas o odeiam, dando um tchau para a mesma, de repente, tem a sua mão segurada por Tono Mashi, além de ter outros rumores que Shido gosta de homens. No fundo surge uma garota gênia observando o mesmo, mas ninguém sabe o motivo. Ao chegar no colégio, ambos caíram na mesma sala novamente, de uma forma sedutora ao conversar com Shido. De repente, recebe a mensagem da sua namorada, que é um jogo virtual. Quando de repente é cumprimentado pela garota gênia chamada Origami. Shido não conhece a mesma, sua amiga explica que ela é uma garota muito inteligente. A sua saúde é perfeita, além de tudo, é muito bonita. Origami colocou ela no top 3 das garotas que certamente namoraria. Ela acha triste que Shido não conhece a garota mais inteligente da classe, mas fica se perguntando o motivo que ela conhece o mesmo. Mas Shido também não sabe o motivo disso tudo acontecer. Quando de repente é apresentada a professora, que é Tada, olhar para o lado e percebe que está sempre sendo encarada pelo Origami. Mas não sabe o motivo disso tudo estar acontecendo. Tono Mashi convida o mesmo para voltarem juntos para casa. No entanto, ele tem um compromisso e sabe que jamais Shido vai conseguir almoçar com uma garota além de sua irmã. Quando de repente uma bala espacial acontece, ao receber a notícia, Origami se tira da sala. Em um local, pessoas fizeram algumas combinações e logo em seguida a cidade começou a se esconder. Shido acha que sua irmã deve ter escondido por conta de um fenômeno. Ao vir a notificação, percebe que ele sai em frente ao restaurante. Logo, ele sai correndo sem pensar duas vezes. Perto de chegar no local, não sabe o motivo que ela faria tudo isso apenas por um almoço. Quando de repente uma explosão chega no local, destruindo boa parte da cidade. Olhar para a frente, percebe que tem uma bela donzela no local e não sabe o motivo dela estar ali. Quando de repente ela lança um golpe que destrói diversos prédios. Empunhando a sua espada, pergunta a Shido também vê eliminá-la. Caindo no chão, ela fala que realmente isso é verdade e vai acabar com a raça dele agora. Pedindo para que espere e responde que é mentira. Não sabendo quem é a mesma, de repente surge uma garota no local, lançando diversos mísseis contra eles. Conseguindo parar com seu escudo, sabe que isso tudo é inútil e pula para o alto, assim destruindo todos com extrema facilidade. Shido não sabe o motivo da garota estar fazendo essa cara de sofrimento, mesmo sendo uma pessoa muito forte. Lançando um golpe contra a ameaça, consegue desviar com facilidade. Pousando no chão, a garota coloca a arma na cara da mesa, que consegue bloquear com facilidade e parte para cima com uma bela dança de espadas. Pulando para cima, percebe que é origami. Lançando um golpe, acaba acertando o Shido sem querer. Voltando ao campo de batalha, a luta está bastante equilibrada, com belos golpes. Ambos acabaram fazendo uma grande claridade no local. De repente, Shido acorda em uma sala no qual está sendo atendido por um oficial em comando de análises. Murazama e Rinne, perguntando onde está, ela explica que a enfermaria de Fraschnus trouxeram o garoto para o local sem que desmaiou. Se lembrando, fica aterrorizado e pergunta onde está sua irmã. Acalmando o garoto, comenta que ela está bem. Sabendo que ele deve ter inúmeras perguntas, ela não sabe ao certo como explicar. Levando o mesmo até os comandantes, se apresenta como Kanuzuki Kiyohei. Ele apresenta a Kotori no local onde a mesma é a comandante. Faz o seu trabalho, ela é uma pessoa completamente agressiva. Totalmente diferente daquela que fica em casa, chorando de medo. Ela explica que é aquela garota que encontraram mais cedo. Todos a chamam de espírito e acabaram de perdê-la. Shido não entende nada do que está acontecendo. Kotori pede para que ele calhe a boca quando está explicando. E se não se comportar, vai ter que lamber o seu pé. Perguntando se essa pessoa é realmente a sua irmã. Ela responde que não conhece mais o rosto daquela que sempre está com ele. Vai enviar o mesmo para um asilo se isso continuar. Vai deparar aqui e ser conforto, porque vai explicar maiores detalhes depois. Ela comenta que aquela menina que apareceu não é deste mundo, e sim do espírito. No momento em que ela apareceu, independente de onde seja, destruiu meia milha ao seu redor. Kotori é breve. Esse fenômeno de abala espacial é porque espíritos como ela estão aparecendo na Terra. E aí? É o esquadrão de espírito. Quando o espírito aparece, eles vão até o local para se livrar delas. Em outras palavras, são responsáveis por eliminar essas criaturas. Existe outro método para lidar com esses espíritos, sem ter que usar E.A.E. Precisam de Shido para isso. A partir de amanhã vai começar um treinamento para conter os espíritos. Por enquanto, quer que continue indo para a escola. Não sabendo o que está acontecendo, Kotori não tem tempo para ouvir opiniões. Quero apenas escutar um sim como resposta. Qual o completo motivo que ele está no local? Shido foi até um restaurante em busca da sua irmã. Kotori não sabe o porquê de ele ter feito tudo aquilo. Mas ele responde que a localização não saiu do restaurante. Ele explica que a localização do céu fica bem em cima do local. Pedindo para que libera o chão. Mostra que estão 15 mil pés acima de Tengu. Estão dentro da Fraschnus, o navio flutuante. No dia seguinte, é apresentado Murasami Hine como a professora. Kida esmaia logo em seguida. Após as aulas, pergunta o motivo dela ter se tornado professora. Ela fala que tem vantagem por estar perto dele. Shido quer logo uma explicação para tudo isso. Kotori vai contar apenas quando usar os softiários de treinamento. Logo mostra aquele mesmo aplicativo de romance no qual Tomás estava usando. No final do dia, mostra o Ragami perguntando se viu tudo aquilo. Respondendo que sim e pede para que não mostre a ninguém. Shido pergunta se essas pessoas chamadas como espíritos são realmente má como falam. Ela explica que seus pais faleceram há 5 anos atrás por conta dessas criaturas. Shido acabou passando a noite em claro jogando o game de como conquistar garotas. Após horas, terminou o jogo com facilidade. Ao chegar no colégio, pensou que receberia um beijo de Reine. No entanto, acabou colocando apenas uma escuta no seu ouvido. E vai fazer a segunda parte do teste para dar em cima da própria professora. Esse treinamento é para fazer um espírito se apaixonar por ele. Kotori está irritada por quando mesmo não conseguir dar em cima de uma pessoa normal. Imagina o espírito. E acha que ele é realmente um fracassado. Elogiando todos os pontos positivos da professora. Ela pede para que pare. Reine acha melhor que ele repita tudo o que ela tem a dizer. Ele começou a gostar de ir para o colégio por conta dela. Sabendo que não podem ficar juntos por ser professora e alunos. Acha melhor não. Mas ele realmente quer se casar com ela. Ficando toda animadinha no local. Responde que quando tiver a idade certa, vai estar com 30 anos. Percebendo que ela ficou bastante animada com a possibilidade. A professora não se importa se vai ter que se desmitir do colégio. Para ir te levar os seus pais para morar junto com eles. Vendo que a coisa está ficando feia. Kotori pede para que saia logo do local o quanto antes. Sendo ocorrendo, a professora continua no mundo dos seus pensamentos. E quer que ele se gradue logo. No entanto, acabou se esbarrando na origami. Kotori achou uma excelente ideia usar isso contra uma garota da mesma idade que ele. Elogiando o uniforme da mesma. A irmã de Shiro não sabe o motivo que está elogiando essas roupas. Reine acha melhor ajudar por quando ele ser um tremendo fracasso. Shiro abriu seu coração igual dança gatinho. Sempre quando está na sala de aula, não consegue tirar os olhos da mesma. Mesmo isso não sendo tudo. Além de tirar o uniforme de educação física depois das aulas. Ela responde que também faz as mesmas coisas que ele falou. Pedindo para sair com ela a mesma seita sem pensar das vezes. Origami pensou que ele queria namorar com ela. Falando que é basicamente isso. Ambos começaram a namorar e dar uma foto do uniforme autografado já que ele gostou bastante. De repente o sinal bateu por conta de uma bala espacial ter sido detectado na área. O Uragami está correndo. Por precisar sair do local para combater esses espíritos. Ele recebe o relato que é princesa. O Torei já estava esperando que ela aparecesse no colégio. Mas acabou ficando todo destruído. E Torei explica que essa unidade CR não foi feita para combate dentro das instalações. Já que a princesa está dentro do colégio. A IAE não deve entrar. Shiro é a única pessoa que pode combater Prince no momento. Apesar de não estar 100% treinando por uma semana inteira. Perguntando se quer ajudar o espírito. Responde que não quer ver aquela expressão novamente no rosto de princesa. Shiro precisa fazer com que a mesma se apaixone por ele. Caso aconteça alguma coisa de errado. A equipe de Frost nos irá ajudá-lo. De um lado temos um cara com 5 casamentos e 5 divórcios. Kago é. Um encubo sob a luz da lua. Makimoto. Trazendo sofrimento e portou seus rivais no amor. O prego mortal Shizaki. Homem de mil rotas. Nakatsu Gaia. A mulher cuja sinceridade e devoção fervorosa são proibidas pela lei. Minoya. Após escutar isso, Shido tem a vontade de voltar para casa. Ao entrar na sala de aula, percebe que ele está parado no mesmo local. Olhando para trás, observa o garoto e lança um golpe contra o mesmo. Revela que não é um inimigo e nem veio para brigar. Pedindo para que pare e continua arremessando golpes de vento contra o mesmo. Na cabine, percebe que tem uma anomia no estado mental do espírito. Eles acabaram girando a roleta para saber ao certo a melhor forma de conversar com a garota. Acabou saindo para perguntar o nome da mesa. Mas ela não gostou nada e atacou Shido. Perando uma bola de energia contra o garoto, ela pede para que responda logo a sua pergunta. Caso contrário, será seu inimigo. Se apresentando como Shido, estudante desse colégio. Ela lembrou que se encontrar no outro dia na cidade. Princes comenta que não tinha intenção nenhuma de eliminá-la. E acha isso tudo uma grande mentira. Shido pergunta o motivo que estava encarando desse jeito. Por não querer fazer nada com ela. Nem todos os humanos querem eliminá-la. Princes comenta que é mentira. Todos os humanos que encontrou disseram que queria acabar com a vida da mesma. Já que não querem eliminá-la, pergunta o motivo que está no local. Shido responde que veio para encontrá-la. A cabine recebeu três opções. Shido fala que quer fazer amor com a menina. Quebrando a parede pela brincadeira. Ele quer falar por si só. Que sempre vai conversar com ela e nunca irá rejetá-la. Isso foi como um tiro de sniper no coração da donzela. Virando de costas. Pergunta se realmente não vai ignorá-la. Jurando pela sua vida. Princes não quer ser enganada pelas palavras de romântico o conquistador. Mesmo assim, ela não sabe as intenções do mesmo. Mas ele foi o primeiro humano que tentou conversar com ela esse tempo todo. Princes quer usá-lo para recolher informações sobre esse mundo. Perguntando qual é o nome da garota. Ela responde que não tem nenhum e pede para que escolha um logo. Enquanto isso na cabine. Eles estão tentando arranjar o nome para a mesma. Após diversos nomes serem negados. Todos decidiram tomar. Ela ficou estressada e fez com que o mesmo virasse cinzas. Por achar que está sendo ridicularizada. Pensando sozinha acabou chegando a conclusão que o melhor nome é Toyaka. Ela achou o nome muito interessante. Ensinando a mesma como se escreve acabou gostando bastante. De repente CR começou a atirar no local. E Toyka pede para que se retire. Tirando um instante e quer conversar com ela sobre esse mundo já que quer tanto saber. Pedindo para que não se preocupe Toyka. Se senta e conta escuta o trancos tiros. Chido pergunta o que exatamente ela é. A mesma responde em algum momento no passado. Simplesmente surgiu. Isso é tudo o que sabe no momento. As suas memórias são bem vagas. E não tem ideia do que é. Apareceu do nada nesse mundo. E quando percebeu essa avocena atacada por esse robô no céu. O Tori fala que a chance dele agora. O medidor dela está acima de 70%. Eles chegaram a acordo que querem que a gente dá chama e farão o encontro. Fazendo isso ela não sabe ao certo o que é. Atirando contra o inimigo. Oragami percebe que é Toyka. E está conversando com o Shidou. Não quer que a mesma leve como refém. Atacando diretamente Toyka. Ativa seu poder. O Tori percebe que a coisa está ficando feia. E pede para que saia imediatamente. Põe a Frashinus para buscá-la. Ela ataca o origami diretamente. E acaba ficando bastante machucada. As amigas da mesa não sabem o motivo que fez tudo isso. E caso tivesse continuado. Teria batido as botas com certeza. Já no dia seguinte foi até o colégio que está temporariamente fechado. Quando menos se espera Toyka surge no local. Chamando pelo mesmo. Ela veio para o encontro. Já que prometeu. Shidou quer que tire a roupa. Achando que o mesmo é bem taradinho. Ela entendeu tudo errado. É para trocar de roupa. Mostrando a foto de origami. Pede para que se visse assim. Rasgando a fotografia. Conseguiu copiar a roupa que a mesa estava vestindo. Indo para o encontro. Ela fica encantada com as diversas coisas que tem para comer. Shidou decidiu comprar especialmente para ela. Ao comer achei isso tudo maravilhoso. Sentindo um bom cheiro. Sai correndo para comer no espetinho. Ao perceber que esse local está com um tom cheiro. E tem diversas pessoas querendo eliminá-la. E vai destruir tudo o que está em sua volta. Mas Shidou impede falando que tudo que está nesse local não quer eliminá-la. Ela enfim percebeu que é um encontro. No qual sai junto da pessoa para fazerem coisas legais. As garotas do colégio percebendo que a Shidou está saindo com uma menina. Então acho que está atraindo o Tonomashi. Enquanto isso o origami está vendo tudo isso de longe no sapatinho. Mas não sabe o motivo que não teve nenhum abalo espacial. Chegando em um restaurante caro. Shidou não tem dinheiro para pagar essa refeição. Quando de repente Tonomashi chega no local. Chamando o mesmo de garanhão por estar com uma bela totosa. Enquanto estava desatento. Toika entrou no local sem falar nada. E Tonomashi igual de uros deu ingresso com desconto. Ao entrar no estabelecimento. Encontrou Rinne no local. Que percebeu que Toika estava lá pelo radar. E entrou nesse mundo. Se sentando percebe que sua irmã está no local. Mas dá logo uma lapada na cabeça do garoto. Para que não fale nada demais. É tantas coisas que Toika não sabe ao certo o que pedir. O Tori oferece o banquete de gula. Comendo tudo o que vem pela frente. Ela acha melhor dar bastante comida para que se apaixone logo por ele. Depois que terminar. Pede para que leve até o sul da estação. Ao chegar no local. Tudo foi transformado especialmente para eles. O dono do estabelecimento está em um dia de comemoração. E tudo o que vão comer vai ser de graça. O Tori conseguiu fazer com que o origami. Não atrapalhar seu encontro e tirou o sinal da mesma. Após comer tudo o que viu pela frente. Toika percebeu que Shiro não estava se divertindo assim como ela. Ele comenta que está sem se divertindo. Então pega na mão do mesmo e vão sair. Ao chegar em uma barraquinha. Eles ganharam o prêmio especial. Entradas para o Dream Park. Shiro sentiu o perigo e o caos. Então pegou a mesa e saiu correndo para longe. O origami esse tempo todo esteve esperando. E até pediu sua armadura para acabar com a raça de Toika. Quando de repente começou a chover. Ele a leva para um local de jogos. Ela acaba gostando de um boneco de pelúcia. No qual é bastante difícil de pegá-lo. Shiro decidiu pegar junto com a mesa. Para ver se consegue. Os dois estão em uma batalha tensa. Contra o ursinho de pelúcia. Que perto de cair. Acaba ficando na pontinha. Shiro percebe que não conseguiu pegar. Toika já perdeu suas esperanças. Então começou a gritar e o ursinho de pelúcia caiu. Ficando feliz. Pergunta se o bichinho consegue se transformar. Shiro comenta que não se transforma. Em nada é apenas um decorativo. Toika achou esse dia muito divertido. E por conta de nunca ter saído com ninguém. E nem ter feito essas coisas. Ela pergunta ainda o que é o encontro. Por conta de não saber ao certo como funciona. Shiro explica que é quando uma garota e um garoto. Saem juntos e se divertem. Chegando a conclusão. Ela acha que isso foi o encontro. Já que fizeram tudo isso. O origami percebe que o espírito ficou um dia. Sem causar qualquer tipo de destruição. E está mantendo contato com o humano. O origami pede permissão para tirar. No entanto a escala não decidiu ainda. Por isso nunca ter acontecido antes. Acho melhor observar para não causar nenhum tipo de dano. Toika achou esse dia maravilhoso. Por ter conhecido diversas pessoas gentis. Que não tentou atacá-la. Ela entendeu o motivo que o esquadrão sempre tenta detê-la. Sempre que quando vem esse planeta acaba destruindo algo tão belo. Ela acha o melhor que não esteja nesse mundo. Shiro responde que isso não é verdade. Já que não causou nenhuma bala espacial hoje. Mesmo assim ela acha que não é o suficiente. Mas não tem como dizer se isso vai acontecer novamente ou não. Talvez se voltar consiga controlar. Shiro pede para que fique na terra. Ela não sabe de nada. Mas Shiro promete que vai ensinar ela tudo sobre esse planeta. Toika vai precisar de comida e moradia. Shiro promete que vai cuidar de tudo isso para ela. Além de prometer que ambos vão lidar com essas coisas quando acontecerem. Toika sabe que ele é o único que pensa assim. Já que o esquadrão sempre ataca quando tem oportunidade. Shiro rebate quando mais pessoas a odiar. Vai aceitá-la ainda mais. Então pede para que segure a sua mão. Percebendo que fez algo de errado. Origami dá um tiro contra Toika. Shiro entra na frente e acaba recebendo a bala e cai duro no chão. Já sangrando. Ao viro o mortinho da Silva no chão. Ela realmente tentou viver com ele esse tempo todo. Mas esse mundo a rejeitou. Se transformando novamente e puxa sua espada. E com uma raiva tremenda lançou poder contra o Origami. Percebendo que fez caquinha. O Origami fica paralisado. Enquanto Toika fica furiosa encarando a mesma. Ela sabe que foi o Origami que matou sua alma gêmea. Então ela merece a morte. Enquanto isso o esquadrão recebeu o relato. Eichidon não está com pulsação. A gente Toika está descontrolada. Nesse ritmo ela vai destruir toda a cidade. O autor ainda não quer eliminar Toika. Por conta de ter algumas coisas para serem exploradas. Ela comenta que o seu irmão não vai morrer tão fácil assim como eles pensam. De repente seu corpo começa a sair chamas azuis. Enquanto isso o Origami está com seu escudo. Se lamentando por ter eliminado uma pessoa comum. Toika está com cada vez mais rápida. Por conta de ter matado sua alma gêmea. Ela dá um golpe que consegue quebrar a barreira. Perto de eliminar o Origami. Chido cai do céu e Toika consegue pegar o mesmo no colo. Ela começa a chorar e de repente sua alma perde o controle. Para ser do estado crítico e se descarregar a energia. O Tori comenta que tem um jeito para neutralizar. Que é um beijo. Pedindo para ser beijada não sabe o que é. Ao falar que é lábio colado no outro. Toika faz isso sem pensar duas vezes. E logo se destransforma. Ficando nua. Então pede para que vão ao encontro novamente. No dia seguinte. Chido está indo para o colégio. Quando de repente começou a chover. Mas a previsão havia falado que era apenas 10% de chance. Olhar para o lado. Percebe que tem uma garota correndo. E sem querer acaba caindo no chão. Tentando ajudá-la a se levantar. Pede para que não machuque. A cena muda para eles no colégio. No qual Toika preparou alguns bolinhos que aprendeu na aula de culinária. De repente surge o origami no local. Mas pede para que não atraia com ninguém. O origami não sabe o motivo que Toika está no local. Ela fala que não é da conta de origami. Pede para que experimente logo os bolinhos. Com os filmes a missão também pede para que prove os seus. Toika sabe que os biscoitos dela não tem como ser bons. Ao provar percebe que realmente é maravilhoso. Mas finge ser nada de especial. Chido decide experimentar os dois ao mesmo tempo. E acha que ambos são maravilhosos. Voltando para casa a chuva está bem forte. Ao chegar na sua mídia de residência. Decide tomar um banho. Mas encontra Toika no local que empurra do banheiro. Perguntando para sua irmã o motivo que ela está em casa. O Tori responde que a partir de hoje. Toika vai morar com eles. Quem tem um motivo para tudo isso acontecer. Depois que Chido a beijou. Conseguiu selar os poderes espirituais da mesma. Agora existe um laço invisível entre eles. Conhecido como passagem. Depois de se aproximar de um espírito e beijar. Pode selar o poder dela. O Tori não sabe como isso foi possível. Mas descobriu depois que fizeram várias investigações. Quando ela estiver em sua consciência. Existe uma chance dos poderes selados. Que são dentro de Chido voltarem para ela. Até que uma casa especialmente feita para os espíritos seja construída. Ela ficará morando com eles. E Tori explica que isso tudo faz parte do seu treinamento. Mas ele achou que isso tudo já teria acabado. Mas está bastante enganado. Por continuar ver apenas Toika como espírito. Esse tempo todo. Tiveram diversos relatórios de organismo. Causadores de desastre além de Toika. Então precisam que Chido continue conversando com os espíritos. Para que isso aconteça. Precisa melhorar ainda mais a habilidade de conquistá-las. Chido está irritado. Por conta de ter decidido tudo isso sem ter comunicado. Mas Toika escutou tudo. E sempre soube que ele não gostaria que a mesa morasse no mesmo local que ele. Após ambos entenderem. O Tori pede para que troque a lâmpada. Ao chegar no banheiro e encontrar Toika mijando. Mas tudo isso fazia parte de um teste. No qual ele ainda fica muito nervoso quando encontra uma garota. E é para focar no que tem que ser feito. O Tori pede para seu irmão vá tomar banho. Por conta do banheiro está desocupado. Mas ele não caiu nessa ladainha dessa vez de se desesperar. No entanto Toika não estava tomando banho. E Chido aproveitou para tomar aquela ducha. Olhar para o lado. Percebe que Toika está na porta. E a irmã do mesmo fez tudo isso para que ambos tomassem banho juntos. No dia seguinte enfim chegou a hora do intervalo. Indo almoçar. As garotas chegam de repente na sala de aula. E juntam a mesa para comerem juntos. Quando de repente escuta o sinal de abala espacial. Renan acha melhor que Toika fique no local. Por conta de ser apenas uma humana sem os seus poderes. Além do mais não quer deixá-las envolvendo nas batalhas futuras. Entre os espíritos e a EAE. Ao chegar na nave espacial. Eles explicam que tiveram sorte por Kondi Hermite ter um espírito. Quando ele está quieto é bem dócil. Chido se lembra que a viu indo para o colégio esse tempo atrás. Quando de repente os EAE aparecem tirando contra a garota. O Tori explica que a panista do alvo não importa para os comandantes. Mesmo quando está fugindo eles não ligam apenas quer eliminá-los. Vendo essa cena terrível. Chido decide se colocar em perigo para salvar a vida da garotinha. Ao chegar no local em que ela está se escondendo. Descobre que o nome da mesa é o Shinon. Pergunta se é o nome dela ou do boneco. Fica bastante nervosa percebendo que fez merda. Ela apresenta o Shinon como seu fantoche. A cena muda para Toika. No qual a professora está falando que é perigoso no lado de fora. Já que é perigoso não sabe o motivo que Chido foi se arriscar. Enquanto você vira. Toika usou esse momento para ser do local. Enquanto isso no lado de fora. Elas encontram a garota que mesmo sendo covarde. Não podem atacar de todos os lados. As circunstâncias são diferentes de quando lidam com a Toika. Mas ela não sabe onde está mesmo. Por conta dela ter sumido. Além de não ter nenhum parente. Mas a garota que está na mesma sala que o Origama é idêntica a ela. Após escutar tudo isso não diz nada. A cena volta para o mesmo junto do Shino. A garota está em um local bem alto e não quer sair de cima. Quando de repente acabou escorregando e dando um beijo no Shido. Pedindo desculpas de repente chega a Toika. Curiosa e quebrando o chão por quando está saindo contra a garota. Oshino provoca a mesa que ele pode estar cansado de Toika. E foi lá atrás de outra menina. Após escutar tudo isso Toika tira o bichinho da fala da mesa. E ela fica mais calma. Mas pede de volta. O Tori pede para que faça algo. Por conta do estado mental de Oshino está ficando pior. Pedindo para que devolva logo. Toika acha que ele gosta mais dela do que da mesa. Mas não era isso quando de repente Oshino envoca um anjo. O local começa a ficar repleto de gelo. Conseguindo tirar Toika do local. Oshino pega o seu fantoche e sai do estabelecimento. Mas do lado de fora. É alvejada por balas. Para escapar do local usa sua fumaça de gelo. E despisa todas as meninas. Enquanto isso. Toika continua achando que ele prefere o chinão do que a mesma. Ao chegar em casa. Toika ainda está muito irritado com ele. E não quer nem abrir a porta. Einei decidiu chamar a mesma para conversar. Era desabafa. E está irritado por Kondi ter visto o mesmo beijando o outro. Aquilo foi muito doloroso. Mas não podendo controlar quem ele beija ou não. Einei decidiu explicar o que aconteceu realmente. A cena do beijo que viu na noite passada foi tudo um acidente. E o fato dele gostar mais de Oshino do que ela é mentira. Se fosse verdade ele não teria riscado a sua vida. A cena muda para o mesmo que encontrou Oshino revirando o lixo em busca do seu fantoche. Que acabou perdendo naquele dia. Dando guarda-chuva. Decida ajudá-lo a encontrar o seu fantoche. Após procurar por bastante tempo e não encontrou nada. A barriga de Oshino acabou de roncar. Percebendo que não tem nenhum local aberto e chama a mesma para ir para sua casa. Ao chegar na sua mídia de residência. Está tão interessada para encontrar aquele fantoche. E Oshino explica que aquele fantoche é um herói. E consegue se comunicar com todo mundo diferente dela. Shido responde. Que acha essa personalidade dela ainda melhor do que aquela. O Torei percebe que o seu irmão melhorou bastante para conquistar as donzelas. Shido pergunta o motivo que não ataca as pessoas. Que sempre quando vem a terra é alvo da equipe armada. Ela explica. E odeia coisas assustadoras. Então precisa de Oshinon. Percebendo sempre ficar assustado. E quando está com ele consegue se conter. Shido para confortar a garota. Coloca a mão na sua cabeça. E a partir de hoje. Que não veja mais aquele fantoche como seu herói. E sim ele. De repente recebe uma ligação. No qual o fantoche está na casa de origami. Ao chegar no local. Antes mesmo de tocar a companhia. Ela já estava lá esperando na porta. Servindo ao mesmo conchado de diabo. Tomando a pior coisa que já viu na sua vida. Ela sobe em cima do garoto. E só vai sair de cima. A casa o chama pelo primeiro nome. Fazendo isso a mesma decide tomar banho. Aproveitando a oportunidade. Sai correndo para procurar o fantoche por toda a casa. Ao encontrar. Volta novamente para o mesmo lugar. E de repente. O origami aparece toda de toalha. Tentando ficar mais longe possível. E Turei percebe que não consegue se comunicar com seu irmão. Voltando para o mesmo. Ele quer que o origami não ataque Toika. E nem o Shino. Já que são pessoas boas. Ela responde que mesmo estando certo. Não pode deixar de eliminá-las. Já que causam terremotos espaciais. De repente ela recebe uma ligação. Que é o Shino que está na cidade. A cena corta para o campo de batalha. No qual mesmo já está encurralada. Não conseguindo mais fugir. Invoca o anjo. Com esse poder. Conseguiu congelar a cidade inteira. E os escudo das garotas também. Fugindo do local. As meninas vão atrás. Mas escuta a voz de Shido a chamando. Quando iria mostrar o fantoche. As garotas aparecem nas suas costas. O anjo da mesa. Ele se atira automaticamente contra as meninas. Mas ele também está na frente. No fundo Toika está vindo tudo. Tentando chamar a sua madura. Para proteger o seu amado. Que vai falecer. Consegue protegê-lo a tempo. E parece na frente do mesmo. Shido quer salvar o Shino. Ficando triste por essa resposta. Agora ela tem certeza. Que ele realmente prefere a outra. Shido comenta. Que isso tudo não é verdade. E o Shino assim como o Toika. Também é espírito. E precisa do seu poder para salvá-la. Logo ela se lembra. Que Shido é uma pessoa muito gentil. E foi assim que a salvou. Toika decide chamar a atenção das meninas para si. E dá certo. Enquanto isso. Shido vai até o Shino. Para evitar que congele toda a cidade. De repente. Se é uma ligação da sua irmã. Se o caso entrar na barreira de gelo. É suicídio. Por conta do poder espiritual que ele tem. Não é o suficiente. Para aguentar essa barreira de gelo. Ao descobrir que tem um poder espiritual. Aiki se anima. E parte em direção a proteção de gelo. Entrando no local. Karloque em seguida. E mostra ela que trouxe o Shino. Muito fraco. Karloque pede para que dê um beijo no mesmo. Antes que termine a frase. Recebe um beijo na boca. E o poder que o Shino tem. Se lá. De volta tudo ao normal. No dia seguinte. As garotas querem até a fonte termal. Pedindo para sua irmã. Ela concorda. Mas um de seus homens. Pede para que ela vá também no local. Se caso for. Pode firmar todas as curvas que ela tem no corpo. Pedindo para o segurança. Cavar em uma cova. E colocar o mesmo dentro. Por ser bastante sadomasuquista. Gostou da ideia. E foi rindo para o local. A cena muda para as pessoas conversando. Que a corporação DME. Enviará reforços para ajudar. Dizeram que são magos bem capacitados. Ao contrário da líder de origami. Que não conseguiu combater inimigos. E vão ensinar a eles algumas coisas. Aceitando sem resmungar. Na sua sala ficou brava. E chegou apapelada para o alto. Mas uma das garotas comenta. Que vão para as fontes termais. Logo o humor da mesma volta. Ela se empolgou à toa. Porquanto o aumento de espíritos. As fontes termais foram canceladas. Para agradecer a mesa. Pode ir para o local mais perto. Que as fontes termais de Tengu. Goku Raku. Ficando feliz. Decido de dar a promoção para as meninas. Enquanto isso origami rejeita a oferta. Ele decide treinar. Ao receber uma ligação de Shido. Atende sem pensar duas vezes. Ele decide agradecer pelo livro. Mas as meninas de fundos. Estão gritando que vão para as fontes termais. Enquanto isso. Eles estão indo para o local. Pedindo um pouco de carinho na cabeça. Shido faz sem pensar duas vezes. No entanto. Toika fica com ciúmes. E também quer. Por ter escolhido ir na frente. Não pode fazer nada. Ficando ainda mais furiosa. Por ter feito carinho. Shinon também. Acabou quebrando a estrada. E caindo em um buraco sem fim. Assim na volta. Para as garotas. Que estão indo de trem bala. Por conta da comandante. Achar que esse é o método. Mais seguro e rápido. Enquanto de repente. Recebe um alerta vermelho. Que a estrada acabou ficando um caos. Por conta do carro que caiu. Dentro da nave espacial. Eles perceberam. Que IAE. Está perto das meninas. Então ficam fazendo. Tiversas emboscadas. Para que não chegue até elas. Ao chegar perto das fontes. Shido encontra sua irmã. Que está fazendo um jogo duro. Para ir. Após insistir um pouco. Ela acabou cedendo. Mas recebeu uma notificação. Da IAE. Que está chegando perto. Pegando uma bomba na mão. Não conseguiu destruir a parede. No entanto. O Rotori foi mais esperto. Usou seu míssel com o cosmos. Para as meninas. A coisa realmente está ficando séria. Eles estão explodindo todos os locais. Mas Ritori está ficando. Sem armas para atrasar aí. Então decidiu usar o seu outro método. Tacando comida nas meninas. Fica de uma forma bastante pegajosa. A líder já não aguenta mais. Tudo o que está acontecendo. Então começa a atirar. Para destruir todos os prédios. No entanto. Uma bomba acabou acertando. Shido e seu grupo. Graças a isso. Shino acabou saindo voando. Ficando triste. Por ter acontecido tudo isso. Começou a congelar tudo o local. Shido decide ir atrás. Para ver se consegue encontrar. No entanto. Percebe que tudo está desmoronando. Enquanto isso. Iae está tendo suas pernas congeladas. Ao encontrar o Shino. De repente. Uma explosão está prestes a decair no local. E Tui Ká conseguiu parar o golpe com poder. Ao chegar no local. Todos começam a se divertir. Para o contínuo não ter muito tempo. No dia seguinte. O origami está treinando com a sua temente. Partindo para cima com belos golpes. Não consegue arrumar nada. Conseguindo aparecer nas costas da mesa. Não contava que ele iria perder. Desistindo da luta é dado como vencedora mana. Ela conseguiu dominar com bastante facilidade a luta de 10 contra 1. A temente não espera menos de uma garota. E conseguiu eliminar o espírito. Ao se apresentar para todas as colegas de trabalho como Ana. Ambas é uma sermã. Por conta de ter destruído equipamentos caros em uma batalha de treino. Ao se sentar comenta que a capitã é limitada. Por conta disso. Seu espírito continua tirando vantagem da unidade. E o origami concorda com essas falas. Ela quer saber um pouco mais sobre a história de ter eliminado o espírito. A mesa responde que vai demorar muito tempo para passarem pela mesma coisa. Por isso entrou para a mesa universidade. Olhando a luta que aconteceu no último dia. Mana percebe que o ser Mochila estava no local. Ao sair da sala de vídeo. Origami nunca soube que estilo de uma irmã mais nova. E se apresentou como namorada do garoto. No dia seguinte na sala de aula é apresentada uma nova colega de classe chamada Harumi. Logo na apresentação ela revela ser um espírito. Por não estar acostumada com essa escola. Pede para que alguém apresente o local. Dono Mashi se dispõe a apresentar. No entanto. Ela quer que Shido faça isso. Na unidade de Ae. Elas perceberam que tem um espírito no colégio. Mas não é o normal. E sim que eliminou mais de 10 mil pessoas. Voltando para a sala de aula. Shido recebe um telefonema da sua irmã. Pedindo para que conquiste logo o coração da garota. Antes que a Ae apareça para eliminá-la. De repente a mesa aparece nas suas costas. Pedindo para que leve até os melhores pontos do colégio. Saindo da sala de aula. Origami e Toika não querem ver mais nenhuma garota dando em cima de Shido. Apresentando a cantina do colégio. Percebe que ela está bem próxima do seu rosto. Ela achou o Shido bem atraente. Mas a irmã do mesmo quer que ele dê em cima logo. Voltando para a cabine com algumas opções. Mas não sabe o motivo que tem uma pergunta sobre a roupa que fica lá embaixo. Kotori fica bravo porque não era para ser isso. No entanto. Kurumi não liga de mostrar para ele. Perto de fazer isso acabou ficando com bastante vergonha. E pediu para que pare. Harumi pede para que não fique se fazendo de bobo. Por conta de saber o que é um espírito. E desde quando soube se apaixonou por ele. Quando de repente. As meninas caem do armário. E ficam bravas por conta de ambos estarem de mãos dadas. Kurumi inventa que tem anemia para que possam dar de mãos dadas. Ambas comentam que também tem. Mas as meninas atrás acho que é realmente um canalha. Da pior espécie que tem. Tá pegando geral e não tá perdoando quem chegou a minutos atrás no colégio. Indo embora para casa Kurumi gostou muito do dia. Mas quer passar um momento a sós com ele. Saindo correndo ela acha que é melhor esperar um pouco para que possa se divertir mais. Mas acabou esbarrando em um homem sem querer. Pedindo desculpas. Eles falam que não é suficiente e quer dar uma volta com ela. Kurumi sabe o que eles querem fazer e pede para que siga até o beco. Ao entrar no local elimina a tosa sangue frio com extrema facilidade. E de repente manda suje nas suas costas. Mas não sabendo o que aconteceu. Após um diálogo que não foi mostrado. Voltando para casa. Mana aparece na frente do seu irmão que também quer comer hambúrguer. Ao chegar na sua humilde residência. Apresenta duas meninas que moram com ele agora. Kotori explica que Shido foi dotado pela família Chizuka. Há muito tempo atrás. Então não são irmãos de sangue. Não querendo interromper a conversa. Shido fala que ele não se lembra da sua irmã. Ela responde que também não se lembra de muita coisa sobre o passado. Não se lembra nem ao menos da sua própria mãe. Kotori pergunta como sabe que ele é realmente o seu irmão. Mana mostra o amuleto no qual tem a foto de ambos. E no passado lembra apenas que ele foi separado. E sempre sentia muito sua falta. Mas o que isso sempre ficou preocupada com ele. Agora pode ficar mais perto do mesmo. Perto de abraçá-lo. Shido recebe uma bicuda sem mais ou menos. Kotori não quer que seja adequado agora. Mana não tem intenção nenhuma de fazer isso. Desde que possa vê-lo feliz ao bastante. Mesmo ele tendo uma irmã muito bonita agora. Agradece pelo elogio. Logo vem a pedrada que uma irmã de consideração. E nem se compara de sangue. Por conta de não poder se aproximar tanto. Kotori responde que vale mais uma irmã que sempre esteve perto. Do que aquela que ficou longe. Estressada comenta que uma irmã do Tiva sempre vai ser com uma estranha. Já a irmã de verdade divide o mesmo sangue. Kotori responde que um monte de sangue não pode se encasar. Ficando envergonhada com pretas de qualquer modo são irmãos. Ambas estão bastante estressadas. E pergunta logo quem ele prefere. Para mudar logo de assunto. E os dois estão curiosos para saber onde ela mora. E quem está cuidando dela. Ela explica que está em um dormitório. Não querendo contar detalhes. Foi embora sem mais ou menos. No dia seguinte na hora da chamada. Percebe que Kurumi não veio ao colégio. Origami responde que ela não virá mais. Quando de repente ela aparece no local. Deixando Origami de boca aberta. Chida é chamado para a sala de aula. No qual é mostrado que Emana e Kurumi se encontraram na tarde de ontem. Ambas lutaram. E Kurumi tomou pior sendo eliminado a sangue frio. Logo mostra que Emana faz parte do AST. Mais conhecido como Eai. Não há dúvida nenhuma sobre a morte dela. Mesmo assim foi para o colégio nesta manhã. A cena muda para Origami e Kurumi. Conversando. Ela pergunta para a garota que viu lá falecer na noite passada. Kurumi revela que é sua verdadeira identidade. E sabe que ambas estavam juntas. Invocando a Gomasmo aprende na parede. E mostra o seu olho de cor diferente. Está nesse colégio por conta de querer se divertir e ter Shida como alguém importante. Sabendo que ela está apaixonada pelo garoto. Acha tudo isso uma pena por conta de seus sentimentos serem maiores do que o dela. Sabe que a Shida é um homem maravilhoso. Além de tudo deve ser delicioso. Origami é assustada com essas palavras sepentina. Kurumi quer tudo dele. Quer experimentar o poder que ele tem ambos se tornarão apenas um. Na saída do colégio Shido convida Kurumi para o encontro. Não tendo nada para fazer a mesma decida aceitar. Ainda na escola de repente surge Origami perguntando o que Shida está falando. Disfarçando fala que Toei que está esperando sair do colégio. Mas naquela sala ela se lembra que também foi ameaçada pela Kurumi. Que irá devorá-la sem que fazer isso com Shido. Ao chegar em casa Toei que o convida para ir a um cinema de uma forma bem ousada. Decidindo aceitar de repente recebe uma ligação de Origami. Pedindo para que o mesmo a encontre amanhã. Tentando explicar que não consegue ela desliga. No dia seguinte Kotori vai fazer com que ele consiga ir ao encontro com as três sem problemas nenhum. Começando com Toei que ele a leva para um parque aquático. Vendo que está na hora de um encontro com a outra. Sente uma forte dor de barriga e sai correndo para encontrar Kurumi. Enquanto isso os tripulantes estão tentando achar um bom lugar para ambos irem. Todos voltam no cinema. Mas acham que podem encontrar as outras meninas. Então tem outra opção. Ir para uma loja de lanche e rir. Novamente ele repete mas não era para ter falado isso. No entanto Kurumi aceita sem pensar duas vezes. Ao vestir a roupa que Shido escolheu. De repente aparecem suas colegas de classe. Dando a hora de encontrar Origami. Sai correndo e as meninas vão atrás. Chegando no encontro com a garota um pouco atrasado. Origami já decidiu que vão ver o cinema. Tendo um tempo decide comer. Ao colocar o macarrão na boca. Recebe a notícia que Tokis aperta e fingir ao banheiro. Encontrando a garota ela consegue comer quase tudo o que tem preparado no restaurante. Ainda encontra a Kurumi. Ela comprou a lanche e rir já que Shido havia gostado bastante. Voltando para a toika. O mesmo não consegue mais comer nada e ela quer rame. Enquanto isso Origami quer levar o mesmo para um motel. E logo sai correndo do local. Passando horas e horas correndo. Kurumi percebe que ele sempre vai atrás de outra. Mas no fim tem certeza que ainda será dela. Ao olhar para o lado. Percebe que Garou se estão tirando em um pobre gatinho. Vendo essa cena Kurumi quer participar. Mas decide mudar o alvo. Enquanto estava vendo. Kotori perde a câmera. De repente Origami e Toika se esbarram. Ambas falam que tem um encontro com Shido. Origami logo percebe que tem uma coisa de errado e sai correndo. A cena volta para Shido que chegou no local de Kurumi estava. Percebendo que tem diversos cadáveres no chão. Encontra o garoto agachado como se fosse um alvo. Atirando contra ele. Tira a vida do mesmo. Tentando fugir não consegue. Por conta de ter sido pego pela Kurumi. Ela queria ter aproveitado um pouco mais esse encontro. Mas não teve oportunidade. Perto de tirar a vida do garoto. De repente surge Mana dando um golpe contra a mesa e jogando para longe. Perguntando se ele está machucado. Depois que acabar com a garota irá explicar o que está acontecendo. Atacando Kurumi. Ela tenta adiviar dos golpes. Mas não consegue. Ficando ferido no chão. Shido pede para que não elimine ela. Mesmo assim Mana não escutou o que tem a dizer. E acabou com a vida da garota. Ele ficou furioso por conta de ter eliminado uma pessoa. Mas ela não está nem aí já que é apenas um espírito. Está acostumada a fazer isso. Mana pede para que esqueça que acabou de vir. E finge que é apenas um pesadelo. Mesmo tendo eliminado ela não foi morta. Kurumi é também conhecida como pesadelo. É uma incessão entre os espíritos. Não importa quanta vez ela morra ou como morreu. Ela sempre volta à vida. Essa garota continua aparecendo como se tivesse perturbado com o que aconteceu. E começa a eliminar as pessoas novamente. Então vai continuar eliminando quantas vezes for necessário. Shido pede para que pare. E não diga que está acostumada com essas coisas. Quando de repente Mana lança uma barreira e Shido sai do local. Voltando para perto das garotas. Toika percebe que ele está machucado. Lembrando a cena que acabou de presenciar. Fica com muito medo de ser tocado. Então sai correndo de volta para casa. Mas encontra a Toika que chegou antes que ele. Percebendo que está tudo bem. Pega na mão do garoto para continuar encontrando onde pararam. Após passar em diversos lugares diferentes. Voltando para casa. Toika comenta que Rene contou tudo sobre Mana e Kurumi. O garoto revela que quer impedir que Kurumi elimine as pessoas. Nesse momento não sabe como pode fazer isso. Já que ela também é um espírito. Mas se diferente de Toika e de Ushino. Toika comenta que ele vai encontrar um jeito de ajudar. Já que a situação de Kurumi se encontra não é diferente de Toika. Açavou que estava no local o tempo que foi preciso. Açavou a tempo. Estava no local no tempo exato. Foi igual que aconteceu hoje. Chamou a mesma para o encontro e mostrou como esse mundo é legal. Se não fosse ele certamente estaria na mesma condição que Kurumi está hoje. A diferença entre as duas é que ela teve alguém para dar a mão. Infelizmente Kurumi não teve. Shido agradece por ter sido confortado nesse momento difícil. E sempre quando precisar vai estar lá por ele. No dia seguinte Kurumi foi até ele para conversar por achar que o mesmo não viria hoje para o colégio. Shido explica que quer salvá-la e não vai deixar que elimine as pessoas. Kurumi da risada apenas se retira do local. Enquanto isso no terraço. Kurumi se transforma. Ele deixa a escola com cor de sangue. E quer confiar se Shido é realmente um homem de palavra. A cena muda para a mana. Entregando a escuta que Shido deixou cair no dia seguinte. Mas ela jamais imaginou que Kurumi e Shido trabalha nessa organização Ratos Tosker. Ela veio para conversar sobre Shido. Por conta de ter feito o mesmo aproximar dos espíritos perigosos e nem deu uma arma para ele. Então vai pegar Shido devota. Kurumi não pretende dar o seu irmão a ninguém. Ela sabe que a mesma faz parte da indústria DEN. É a fábrica de armas que produz unidades realizadoras. Que são usadas por toda a força militar e polícia. Exceto Ratos Tosker. Mas pede para que não diga que é sombria. Quando teve amnésia. Essa organização deu motivo para viver. Koduri se lembra que quando investigou a mossa. De saliva que mana deixou no copo. O corpo inteiro dela está cheio de magia. Ela deve ter mais ou menos uma década de vida. Percebendo que ela não sabe o que aconteceu. De repente recebe uma ligação falando que está ocorrendo um desastre no colégio. Com diversas pessoas caídas no chão. Na escuta a Hina fala para Shido. Que todos que estão na barreira acabam ficando fracos. Já que tem o poder de Toei que de Ushino dentro de si. Consegue se mover livremente. Quando de repente Kurumi fala nos altos falantes do colégio. Se caso quiser alguma coisa eu parei até o telhado do colégio. Mas é melhor se apressar. Saindo correndo para o telhado. Toei Kau ficou no local. Mesmo estando bastante fraca não quer que ele vá sozinho. Conseguindo ativar a sua habilidade com Shido em cima do terraço. Shido pergunta o que a missa acabou de fazer. Ela explica que essa barreira é um campo que suga o tempo daquele que fica na sua sombra. Mostrando seu olho. Explica que é o tempo. Ela comenta que mostra o seu tempo de vida. Já que toma muito tempo. Sempre precisa ir repor tomando vida das pessoas. Mas explica que Shido é uma exceção e tem a missão de se tornar um só com ele. Antes de comê-lo quer que se arrependa do que disse hoje pela manhã. Shido pede para que tire a barreira. Mesmo assim não vai desistir dela. Falando para trás. Mostra ele o poder que tem que conseguir causar tremores à vontade. Kurumi pergunta se caso um tremor atingir a área. Ou o que será que pode acontecer. René fala para Shido que o estado mental de Kurumi se a mudando. E nesse momento tem medo dele. Ela tem medo que ele possa tirar a própria vida. Achando isso bem difícil de Tito pular da sacada. Mas a garota consegue salvá-la ao tempo. Percebendo que é bastante valioso. Fala que se caso um tirar a barreira vai morder a própria língua. Obedecendo a garota faz o que ele pede. Shido quer que tenha uma vida normal. E pode fazer com que ela recomece. Se caso um quisesse isso. Não teria sido tão divertido o encontro que tiveram. Conseguindo fazer com que ela fique frágil. E só perto de dar a sua mão. Quando de repente a Kurumi verdadeira surge no local. Eliminando a sua própria cópia. E segurando Shido com suas mãos diabólicas. Se aproximando do mesmo. De repente surge Mana no local. Conseguindo pará-la a tempo. Kurumi a partir de agora não vai ser eliminado. E revela que consegue voltar no tempo. Mana fala que vai eliminar a garota novamente. Kurumi revela que isso tudo é impossível. Sete ele importando na frente da mesa. Dá um tiro e manda voar para longe. Mas logo volta ao combate. Aparecendo nas costas ela dá um novo tiro. Que faz cair no chão desacordada. De repente as meninas aparecem no terraço. Mas Kurumi não quer lutar sozinha. Consegue fazer diversas cópias e aparecer no local. Conseguindo capturar todas as meninas. Dessa vez vai fazer com que muitas pessoas sintam dor. Fazendo tremor ela é contida. Por conta de Kotori aparecer no local. Falando se um tremor é tinto por outro. Um poder parecido. Pode ser neutralizado. Logo revela que também é um espírito. Então puxa sua espada para acabar louco com isso. Protegendo o sermão a luta começa. Kurumi com belos golpes consegue dar trabalho para Kotori. Que foi o primeiro espírito subjulgado por seres humanos. Conseguindo parar o tempo. Dá diversos tiros na garota. E finaliza com um tiro na cabeça. Achando que tinha derrotado a mesa está enganada. Atirando contra seus próprios clones. Para recuperar suas forças. Dá um tiro mas não consegue nada. Invocando novos clones. Lança contra Kotori. Conseguindo se curar. Kotori pergunta se tudo que ela tem a oferecer nesse campo de batalha. Conseguindo se mover. Transforma sua espada em um canhão. Tentando colocar seus clones na frente para protegê-la. Nem mesmo se for capaz de tancar o golpe. E cair ajoelhada no chão. Shido percebe que sua irmã saiu de controle. Tentando conversar com ela. Não escuta nem ao menos o que tem a dizer. Por andando na frente para proteger a garota. Ao lançar o golpe volta ao normal. Ao cair no chão. Kotori chorou horrores por achar que fez merda. Mas o agapote ainda acorda no hospital. Ficando preocupada para saber como estão as meninas. Ela explica que Emmano e Origami foram para o hospital. Mas vão ficar bem. Kurumi conseguiu fugir. E do que a mesma ferida ficou para cuidar do garota esse tempo todo. Indo conversar com sua irmã. Pergunta o que exatamente ela é. A garota responde no passado ela sempre foi humana. Mas há 5 anos atrás conseguiu ter poderes espirituais. Ela não sabe ao certo o que provocou esse poder. Mas provavelmente alguém apagou suas memórias para que não se lembre. A Tatosker. A encontrou. Descobriu o que estava acontecendo por trás das cenas. E decidiu que queria ajudar os espíritos. Shido pergunta o que acontece com os poderes espirituais da mesma. Ela revela que Shido conseguiu selar os seus poderes. E nem ninguém sabe ao certo como ele consegue fazer isso. Essa é a razão pela qual a Tatosker escolheu para atuar como mediador para os espíritos. Chamando ele para perto. Fala que o mesmo é muito vulnerável quando ele se cura. É o poder da mesma que faz isso. Sempre quando o Kotor ativa os seus poderes acaba perdendo o controle sobre eles. Depois de um curto período de tempo. Sente uma forte vontade de eliminar as pessoas. E se assusta demais do que pode acabar fazendo. Diferente de Torko o poder dela foi completamente selado. Para que possa voltar ao normal. Precisa ir a um encontro com ela. E fazer com que se apaixone por ele. Heine levou Shido para um local. E explicou que Kotori só pode suportar o seu poder mais dois dias. Depois desse tempo. E deixar ela ser a pessoa que ele conhece. Em 11 de julho. Terá um encontro com Kotori. Essa será a sua última chance de devolvê-la ao normal. Indo ver a sua irmã em Origami. A recepcionista explica que nem mesmo familiares podem vê-la. De repente Origami chega no local. Falando que estão usando um equipamento altamente classificado para o tratamento da garota. Ninguém pode vê-la ter ido ao quarto. Se caso tentar vai ser preso. Decidindo voltar para casa. Origami se joga no chão falando que não consegue andar. Indo pegar uma cadeira de rodas. Ela o segura para que leve no colo. Fazendo isso ao chegar no seu quarto. Pede para que descasque a maçã. Pedindo para que seja alimentada faz isso. Tentando ir embora. Logo após não consegue. Por conta ter que medir a febre da misa. De uma forma bem diferente. Ao sair ela quer a última coisa. Que o conte exatamente o que aconteceu depois da luta contra Kurumi. Apareceu no local um espírito que controlava o fogo. Graças ao que aconteceu não consegue se lembrar ao certo. Sobretudo naquela noite passada. Shido responde e desmaiou logo em seguida. E não sabe ao certo o que aconteceu. Ela explica que há 5 anos atrás. A grota de fogo começou um enorme incêndio no bairro residencial de Nanko. E fez seus pais virarem cinza na frente dos seus olhos. Foi aí que a partir desse dia vem procurando por ela todo esse tempo. Quando encontrar certamente vai eliminá-lo com suas próprias mãos. Voltando para casa se lembra das palavras de origami. No qual perdeu seus pais. Mas lembra o que sua irmã falou. Se tivesse eliminado alguém não sabe o que teria feito. No dia seguinte. Eles decidem que o encontro com Kutori vai ser uma piscina. No qual precisa ir comprar biquinis com as meninas. Para não ficar distraindo com elas no dia do encontro com Kutori. Quando de repente surge o origami no local. Pedindo um favor para a coita. Se caso viu a garota de fogo na noite passada. Quando estava lutando. A única coisa que ela lembra é que a amizadeira vermelha e muito forte. Não ajudou nem nada. Ambas decidem fazer uma competição para ver quem irá ao encontro com ele. Após experimentar diversos biquíni. Ele gostou de ambos. Mas o que aumentou ainda mais. O batimento cardíaco do rapaz foi de Oshino. Que estava mostrando o alba mais. Shino volta para a cabine. No qual sabe que não pode falhar nesse dia. Mas se caso lembrasse como conseguiu selar o poder da sua irmã. Vai ajudar bastante. Um dos responsáveis da organização. Pergunta se quer ver o vídeo do incêndio. O que aconteceu naquele dia. Um canal de TV filmou. Mas a Rato Tosker impediu de ir ao ar. O vídeo começa. Ao observar que consegue ver uma pessoa ali no meio. Não consegue lembrar ao certo quem ela era. E desmaia logo em seguida. Shido só conseguiu acordar no dia seguinte. Esperando pela Kuturi. De repente as outras garotas aparecem no local. Eles acham que é melhor que as outras meninas participem também deste encontro. Ela elogia o biquíni. Pergunta o que exatamente ele gostou. A Flark é por conta do volume. Já que é o prisão 3 da cabine escolheu. Ela fica super envergonhada. Quando de repente. Doica surgiu no local. Chamando mesmo para se divertir. Percebendo que Kuturi também quer ir. Com os 3 ao mesmo tempo. Ao escorregar. Kuturi começou a chorar por conta das suas fitas terem caído. Colocando de volta. Explica que quando usou fitas brancas no cabelo. Estava se sentindo fraca. Então decidiu usar a branca. Se sentando para comer. Percebe que a sua irmã não está nada bem. Indo para o banheiro atrás da mesa. Encontra a Rinne aplicando remédio. Ela não quer que o seu último passeio com o seu irmão se tenha interrompido. Por conta de poder ser o último. Ao sair Rinne pede para que não conte nada para a Ritoria. Por conta dela ter tomado esse remédio. Para que ambos fossem juntos nesse passeio. Esperando ela em casa. Decide jogar a escuta para longe. Para ambos aproveitar. O encontro do melhor modo possível. A cena muda para a ST. Que criar um robô com o poder da unidade de todo o papelão. Que criar um robô com o poder da unidade de pilotão. Ele tem o poder de acabar com diversos espíritos. Mas o origami não tem permissão e nem habilidade para fazer isso. O assistente especialista do DEM. Ficou consciência após usá-lo por apenas 30 minutos. A comandante não sabe o motivo dela estar tão fascinada assim na garota de chamas. Ao mostrar o vídeo percebe que a Kotori. Aquela que eliminou seus pais. Shido levou a mesa para os brinquedos mais radicais que tem na ira. E ela tem bastante medo de todos. A cena volta para a ST. No qual o robô foi pego pelo origami. Que deseja vingança contra aquela pessoa que eliminou sua família. Querendo perguntar uma coisa para sua irmã. De repente o origami surge. Atirando contra a mesa. Vendo uma barreira para Shido não se machucar. Fala que eliminou Kotori. Ela diz que isso tudo não foi suficiente para ser derrotada. Mas essa surpresa é que o origami nem ao menos evacuaram. É para que pessoas inocentes não se machuquem. Atirando contra ela. Consegue desviar com facilidade. Percebendo que a luta vai ficar séria e se transforma. Noçando o misto enquanto a Kitorin não faz cócegas. A cena muda para a Koita e o Shino. No qual impede Koita de ir no campo de batalha. Já que é perigoso. Mesmo assim consegue ativar um pequeno traço do seu poder. E parte para a batalha. E o Shino também quer proteger Shido e ativa parte do seu poder. Voltando para a luta. Kotori sacou bastante dificuldades para lutar contra o origami. Por conta de se sentir muito fraca. Percebendo essa brecha lança um golpe contra a mesa. Que a deixa ainda mais fraca. Origami usa seu poder para acabar logo com essa briga. No entanto não esperava que Kitorin ainda estaria de pé. E nas costas da mesa está dando diversos golpes. Caindo no chão. Sabe que o origami está acabado. E decide dar o último golpe. No entanto ela fala que Kitorin matou seu pai e sua mãe há 5 anos atrás. Por não saber que tinha feito isso. E entra em estado de choque. Origami aproveita essa brecha para criar um escudo. E colocar a mesma dentro. Percebendo que a sua irmã será eliminada desse jeito. Shido entra na frente. Por não querer ver a sua irmã sendo morta. E nem a sua amiga perder a razão para o desespero. Mesmo assim o origami não escuta. E cria uma barreira para Shido. Perto de atirar a Sushikoita. E o Shino congela a arma da garota. Atirando contra elas. Kitorin pede para que não faça isso. Não quer que sinta novamente aquele favor. De ter eliminado uma pessoa. Vai deixar Shido com a mesma sensação de vingança que ela sente agora. Não querendo escutar lançar seus mísseis contra a coita. Assim conseguindo fazer com que a mesma caia no chão. A cena muda para os dois conversando. No qual Shido comenta que ama sua irmã. E é a melhor do mundo. Dando um beijo. Se lembrou que para acelar esse poder. Teve que dar um beijo no seu irmão. Origami sem querer acerta o seu mísseis contra ele. E vê que o mesmo se regenerou. Shido fala que esse caso quer realmente derrotar aquela com chamas. Ela nesse momento está dentro do destino. Há 5 anos atrás. Tinha uma outra pessoa controlando os poderes de Ritori. Se sentindo fraca cair no chão. Mas não sabe o motivo que ficou assim. Logo na hora mais importante. Os seus equipamentos foram todos danificados. Vendo que não tem mais força desmaia no local. A cena corta para ele na cabine. E nem explica que seria mais seguro. Caso ele tivesse apenas selado o poder de Kotori. O amor que ela sente pelo seu irmão não alterou em nada. Como ela disse antes. Sempre amou seu irmão. Fizeram um encontro inútil. De repente a mesma chega no local. Falando que isso tudo está errado. Mesmo estando cansada quer trabalhar. Porque não pode dar o luxo de perder a memória novamente. Então decida anotar tudo em um papel. O anime termina com coita. Pedindo para que não beije outros espíritos. Perconde sentir-se em homens. Pelo que não pode prometer isso. Para que possa desculpá-la pede um beijo. Parte de dar é interrompido pelo Shino. E assim termina a primeira temporada de Date Alive. A cena muda para Shido. Atrás da touca que acabou sujando todas as anotações que o garoto fez para ela. Este tempo todo achou que seria odiada por causa disso. Soltando um poder tremendo. Falar que não vai acontecer nada. Mas logo em seguida sentiu o nome poder vindo de Shino. Ela estava esse tempo todo querendo seu brinquedo. Antes que congelasse a casa toda. Shido consegue salvar as duas e ficar bem. Mas não dura muito tempo. E logo em seguida algo explode na casa. A cena muda para o origami. Que pegou armadura sem ninguém saber. De repente nas suas costas aparece o homem para evitar que isso aconteça. A cena volta para o garoto. Onde a sua irmã está explicando que os poderes da garota vai ficar instáveis. Quando estiver emocionalmente abaladas. Isso tudo foi porque Shido acordou tarde. Mas ele tem uma desculpa. Ficou até tarde estudando por causa das provas. Quer que ele tome conta das garotas. Já que hoje é de seu dia de folga. A cena corta para o origami. Ela acabou recebendo uma punição de dois meses. Enquanto isso Shido está tomando café da manhã com as garotas. Mas acaba recebendo a mensagem da garota. Já que ele saiu para aproveitar para assistir novela que ela tanto gosta. No entanto. Uma frente fria com dois furacões apareceu no meio do pacífico. Se encontrando com o origami. Ele gostaria de conversar muito sobre o acontecimento do mês passado. Levando a menina para um local seguro que possa ficar a sós. Ela começa a tirar roupas. Mas não era bem isso que ele queria dizer. Desde o que aconteceu. Ela vem conseguindo conversar com a menina. Ela comenta que na sudição. Foi sentenciado dois meses de suspensão. Ainda não está satisfeita. Graças à irmã do garoto. Ou espírito de chamas. Mesmo Shido tendo falado que não foi que eliminou seus pais. Não tendo uma evidência que prove o contrário. Mesmo pedindo para que acredite nele. Ela quer evitar ao máximo que sua irmã seja eliminada. Agradecendo por estar pensando dessa forma. E agradece o mesmo a que perdoa por ter eliminado sua irmã. Shido gostaria que as coisas continuassem do jeito que era antes. Mesmo querendo. Ela acha que isso não é possível. Praticamente eliminou a garota 3 meses atrás. E tirando do local. Ela pede para que espere um pouco. E pergunta ao garoto se é uma pessoa normal. Enquanto isso. Toriko está indo limpar o quarto. Mas acaba encontrando uma mala de Shino no meio da sala. Na novela. Vem aparecendo uma cena de um homem se despedindo da sua esposa. Ficando emocionalmente abalada. As pessoas perguntam para saber onde está Shido. Para conseguir acalmar a garota. Sendo correndo de casa. As pessoas estão informando para saber ao certo onde ela está indo. A cena volta para o garoto. Onde o origami tem certeza que atirou no garoto naquele dia do incêndio. Ela pede para que fique tranquila. Não vai relatar para ninguém sobre o acontecido. Mesmo que eles pensem que o garoto é um espírito. Talvez tenha que acabar com o mesmo. Shido explica que é um humano. Pelo menos é isso que acredita ser. Se é tirando do local. Ela acredita no garoto. Mas gostaria que contasse mais sobre os detalhes em uma outra hora. Batendo a porta. Ela logo em seguida fala se gostaria de sair junto com ela. Para fazer algumas compras. Antes precisa ir para casas. Sendo correndo para ir até ele. Mas ela acaba encontrando o origami saindo do banheiro. E falando alguma coisa estranha. Então volta para aquele lugar que sempre fica. E por sorte. O garoto consegue encontrar ela. Antes que o pior aconteça. Ela acha que o garoto está sumindo. Porque se cansou dela. Mas não é nada disso. De repente é comunicado pela sua irmã. Que pede para que não fique dando mora. E se caso continuar acontecendo isso. Pode ter um fenômeno espacial. Precisa fazer algo antes que o pior aconteça. Chamando a garota para ir ao encontro. Ela aceita. Mas pergunta se está cansada de viver com ela. Respondendo que não. Shido decide que vai comprar qualquer coisa que ela quiser comer. Os dois saem para comer de vários lugares diferentes. A cena muda para a irmã do garoto. Onde os dois subordinados. Acabou comprando os pães que tinha na loja. Pedindo para que leve até a garota. E ela sai comendo toda felizinha pela cidade. Ao chegar em casa. Shido prepara suas malas. Para ir se encontrar com o origami. Mas Sokka consegue escutar tudo. Saindo do local. Toika vê toda a cena. E sai correndo atrás do garoto. Vendo que ele está na sua frente. Com a mala em mãos. Consegue pegar e sai correndo do local. Encontrando a garota. Onde ela sempre fica. Fala que ela está entendendo tudo errado. Se aproximando. E ela explica que usar essa mala. Para ir com a garota na viagem. Ficando feliz novamente. O poder dela já está descontrolado. E arremessa o mesmo para longe. O poder dela está cada vez mais forte. Shido precisa ir para perto da garota. Para que possa sim parar esse golpe. Se aproximando cada vez mais dela. Ele sofre diversos arranhões. E mesmo assim não desiste de Toika. E acaba sendo arremessado para o alto. E indo atrás do garoto. Consegue pegar no braço do mesmo. E voltar juntos para o chão. A cena muda para as duas pessoas. Onde estão conversando. Para saber um pouco mais sobre Toika. No dia seguinte. Toika e Shida vão juntos. Para o acampamento do colégio. Mas a garota sente o tempo todo. Que está sendo observado. Indo atrás para saber quem é essa pessoa. Não consegue encontrar ninguém. Mas uma forte rachada de vento. Começa pelo local. Shido nota que os dois espíritos nessa ilha. Esses furacões estão indo. Por causa que as duas vivem brigando uma com a outra. Antes que o pior aconteça. Shido pede para que parem de brigar. As duas não entendem nada. Mas param para saber um pouco mais. Se as duas é bonita. Quem conquistar Shido primeiro. Vai ser a grande vencedora. Ao chegar no colégio. Elas são as novas estudantes. Então elas ficam o tempo todo atrás do mesmo. Shido quer saber um pouco mais sobre elas. Já que as duas estão querendo conquistar o mesmo. E decidem explicar. Antigamente era chamada de espírito Yamai. Elas eram apenas uma. Mas algum dia as duas. Tem que voltar para o corpo de uma só. E quando isso acontecer. As duas personalidades. Kaguya e o Zuru. Não podem coexistir. Para conseguir saber quem vai ser elas. Estão lutando durante anos. Mas ainda não conseguiram descobrir quem vai ser qual. Quem ganhar outra vai desaparecer. Então de uma cantada vai ser Shido. As duas em vez de tentarem conquistar o garoto. Ficam o tempo todo discutindo. De repente. Turca aparece um local para tomar um banho. No entanto. As meninas comentam que trocaram o banheiro. Para que o mesmo entrasse. De repente aparece o ré das meninas. Vendo que não tem outra opção. Ela pede para que Shido fique atrás dela. Para conseguir sair. Mas as garotas estão se aproximando cada vez mais. Então sem querer. Acabam jogando o Shido do penhasco. Graças a isso. Shido acabou ficando doente. Tendo que ficar de cama. Mas de repente. As outras duas. Aparecem no local. Para tentar conquistar o garoto. De todas as formas. Enquanto isso. O origami é toque. Está vendo para ver quem vai cuidar do Shido. No entanto. O garoto está sofrendo maus bocados. E as suas amigas decidem por ela. Quem vai cuidar do mesmo. Indo chamar o garoto. Ele sai correndo. Esbarra na mesa. Se vendo ela de forma que vem ao mundo. A cena muda para ele na praia. Onde é explicado para deixar ser conquistado. Para as ninhas conseguirem estar nos poderes das duas. Ao mesmo tempo. Elas chegam no local. Os dois estão brigando o tempo todo. Para ver quem Shido escolhe. De repente Toe. Que o origami aparece no local. E a professora também. Para jogar vôlei. No entanto. As duas nunca agem juntas. Então não conseguem fazer nada. Vendo que vão perder. Caso não façam nada. Elas trabalham em equipe. E conseguem fazer um ponto. Depois de ter sido desmaiado. Por causa de uma bolada. As duas meninas. Ficam em cima do mesmo. Para pedir que a sua irmã seja escolhida. Elas ficam brigando sempre uma com a outra. Mas elas sabem todos os pontos fracos. Mesmo sabendo que vão sumir. Elas querem viver. Mas a vontade de ajudar a sua irmã. A ficar vivendo maior. Se Karras não fizer isso. Ele a toda vai explodir. Vendo que é muito difícil escolher entre as duas. Toe que a chama o garoto. Para conversar. Esse tempo todo. Sentiu que ele está preocupado. Com alguma coisa. Ele comenta que uma quer que a outra avisa. Então não sabe qual deve escolher. De repente as duas. Aparecem no local. Bravos uma com a outra. Por terem pedido para outra viver. Enquanto isso. O origami está vendo um monstro na sua frente. As pessoas que estão investigando Toeca. E está vendo espaço na vida do grupo Shido. Se caso pegar o sinal mais uma vez. Essa nave. Vai terminar todos. A cena volta para Shido. Que está vendo as duas lutando entre si. E pedindo para que parem com essa luta desnecessária. Mesmo assim. Elas continuam lutando uma com a outra. Enquanto isso. A nave espacial. Continua sob ataques das pessoas. Mas eles não estão muito preocupados. Acho que é impossível perder esse jogo. A cena volta para Shido. Onde ele é encurralado por diversos monstros. Ele aparece no local. E explica que todos são seus robôs. Essa garota faz parte do grupo anti-espírito. A todo momento. Toeca fica sentindo. Que aquela mulher deve ter algum problema. E tem um mau sentimento. Enquanto isso. Na nave espacial. Eles não estão conseguindo. Não dar nenhum dano ao inimigo. A cena volta para Toe. Conte ela com dificuldades. Para derrotar Ellen. A garota pergunta. Para saber. Se é realmente todo o poder que ela tem. Sendo arremessado para longe. E dois está desesperado. E não quer mais sentir novamente. A sensação que teve algum tempo atrás. Então ele acaba despertando o poder. Que está dentro de si. Enquanto isso no céu. O garoto loiro. Conseguiu com facilidade. Derrotar a nave espacial. Então Shido aproveita a nave. Para conseguir correr. Já que os robôs foram todos danificados. Shido começa a gritar. Para saber. Com que as duas podem de brigar uma com a outra. No entanto. Ela não escuta. O humano não é capaz de fazer nada. Para conseguir ajudá-las. Já que são espíritos. E mesmo assim. Shido gostaria de tentar. E poder ser aos poderes delas. Desmaiando logo em seguida. As outras garotas começam a conversar. Com as duas irmãs. E se resolvem. Dizendo que gostaria de ficar mais tempo. Uma com a outra. De repente uma lava espacial. Aparece no local. As duas não sabem exatamente o que é isso. Então juntam seus poderes. Para destruir com facilidade. Após acordar. As duas agradecem o garoto. Com um beijo. Assim tendo seus poderes. Selado novamente. A cena muda para a irmã da mesa. Onde recebe um relato. Do seu irmão. Que manifestou um anjo. Se acontecer algo pior. Pode ser que tenha cuidado o garoto. E fazer algo necessário. Se acontecer algo pior. Pode ser que tenha que cuidar do garoto. E fazer algo necessário. Se não. As calamidades podem novamente. Cair sobre os espíritos. Que trabalham tanto para selar. Se caso o pior acontecer. Ela mesma vai eliminar o seu irmão. A cena muda para o origami. For restabelecida pela ordem. Caso acontecer alguma coisa parecida. Novamente não vai ser perdoada. De repente a chefe da garota. Aparece no local. E sai reclamando de um grupo. Que as pessoas vão ser a formação. De unidade independente. Da transferência do CDM. Para a CT. Além disso. Vão garantir poderes especiais. Durante a situação de emergência. Ela acha que isso tudo é um absurdo. É como se fosse vender a CT para a DEM. A mulher acha que está por trás disso. Falando que não há porquê seguir as ordens de um time. Que não consegue captar o único espírito na área. Onde houve a maior quantidade de tremores especiais. Alguns anos atrás. Ela se apresenta como Jessica. Está encarregada pela CT. No dia seguinte. Do foi escolhido para ser o líder do festival cultural. Onde são escolhidas 10 pessoas. Diferentes escolas. Voltando para casa. De repente. O alerta sobre os espíritos. Aparece no local. Shido consegue ser indicativo. Está lá. Ela é um espírito. Que só apareceu uma vez há 6 meses atrás. Não tem muitas informações sobre ela. Ou suas habilidades. Pede para que tome cuidado. Se aproximar da garota. Ao se aproximar e conversar. O estado mental de nível de felicidade. E o muro estão caindo drasticamente. Ela fica cada vez mais estressada. Com o Shido abre a boca. Então lança o mesmo para o chão. Por sorte. Conseguiu segurar antes mesmo. E cair e falecer. Ficando cada vez mais estressada. Pergunta o motivo. A quem não caiu e faleceu. De repente. O local. Começa a cair. E são AST. Quebrando o local. Ela fica muito encantada. Com a beleza das garotas. Dando golpes ágeis. Ela fica cada vez mais encantada. Com elas. E nem mesmo Jessica. Conseguiu capturar mesmo. Ao voltar para a nave espacial. A garota comenta. Que o nome dela é Miku. Ela tem diversas músicas famosas. Mesmo assim. Ela nunca revelou seu rosto em público. De acordo com o relatório da internet. Miku tem um externo desgosto por homens. E apenas garotas foram permitidas nesse concerto. Além disso. Parece que ela já levou alguns fãs para casa. Após o concerto. É possível que Miku ama a garota Ui. Que gosta de garotas. Shido é obrigado a ser vestido em mulher. Para conversar com ela. Após se encontrar com as duas garotas. Ela fica um tempo todo chamando o mesmo. Mas ele pede para que não falem nada. Ao se encontrar com Miku. Ela fica todo o tempo desconfiado do garoto. Sobre ser ou não mulher. Mas Ogo fica convencida que Shido é uma garota. Ele pergunta para saber o motivo. Que ela fica tanto no palco. Ela responde que ama essa sensação. Saindo do local. Shido acaba tropeçando. E coloca um pano para ajudar o mesmo. Ao voltar para casa. Sua irmã explica. Que ela sempre convida as meninas. Que ela gosta para tomar um pouco de chá. No dia seguinte. Shido se encontra com a menina para tomar chá. Se aproximando do Shido. Ela quer que faça diversas coisas. Mas acaba nobelecendo. Para não ser pego. Ela pergunta para saber. O que exatamente Shido é. Ele responde. Que é um humano. Que consegue selar o poder dos espíritos. Até hoje conseguiu selar 5. Nenhum membro da ACT. Vai atrás dela. Se caso acontecer. Mesmo assim. Ela não quer que seus poderes. Sejam selados. Gosta de viver a vida desse jeito. Shido sabe. Que os poderes da garota. De vez em quando. Acabam ficando descontrolados. Mas ela não liga para isso. Ela nunca havia cantado antes naquela região. Quando passou no local. Sentiu que deveria cantar ali. Começou. O garoto acha que seria um problema. Caso suas amigas tivessem falecido. Mas ela não liga para isso. Já que ela as amaria. Seriam gratas. Se fosse morta por ela. Shido não gosta dela. É uma pessoa arranjada. Se todos no mundo. Apenas aceitassem a garota. Então vai rejeitar a missa em suas ações. Mesmo assim. Ela quer que o mesmo seja seu. Mas ele jamais vai fazer algo assim. Se aproximando. Quer fazer um jogo. Se caso que o Last Horizon ganhar em primeiro lugar. Vai deixar selar seus poderes. Vai ter Shido seus espíritos. Que selou junto dela. Shido sabe que isso é muito injusto. Ela tem muita vantagem perante ao garoto. A cena muda para a Jessica. Onde as pessoas da CT. Não querem deixar que lute perante ao festival escolar. Se caso começar uma luta. Pode ser que muitas pessoas se machuquem. Mesmo assim. Ela vai fazer apenas para dar bovinas aos seus inimigos. Querem que o origami não fique sabendo de nada. Do que vai acontecer. Olhando para a folha. Vê o nome de Shido. E percebe que ele é amigo da origami. A cena volta para Shido. Onde ele está no festival. Miku chega no local. Para ter um encontro com a garota. E manda as duas meninas ir andar. Saindo com o mesmo. Fica em frente a loja de brinquedos. Errando todas as argolas possíveis. Ela pede para a mulher pegar. Shido fica estressado. Por conta a garota não está fazendo nada que é certo. Mas ela não liga para o humano. São pessoas que são usadas apenas. Para se tornarem peões. Shido vai fazer com que ela respeite os humanos. Horas depois. Finalmente começou a hora do show. Para saber quem seria o grande vencedor. Mas o grupo de Shido. Acabou sendo todos hipnotizados pela Miro. Que usou seu poder. Armando o protagonista. E não está achando isso certo. Então vai usar algumas ideias que tem em mente. Miku tem uma performance excelente. Consegue cantar de forma muito bela. Shido começa a cantar. Mas a fiação acabou sendo toda prejudicada. Com a luta que está correndo do local. Graças a CT. Que está lutando contra o origami. Para conseguir proteger as pessoas. Que estão do lado de dentro da escola. Para não machucá-las. A cena voltou para todos no lado de dentro. O colégio da Miku conseguiu ganhar no local. Ficando toda confiante. Falar que agora Shido e seus cinco seis filhos serão dela. Mas logo em seguida. Seu resultado geral. Onde o colégio de Shido foi o grande vencedor. O café foi um grande sucesso entre todos no colégio. Ela não entende o motivo que não conseguiu vencer. Dessa vez o todo de forma justa. E não fez nada de errado. Shido responde que o prêmio é coletivo. Precisa dos seus amigos para vencer. Todos ajudam sempre. Já Miku quis fazer tudo sozinha. Mesmo perdendo ela não cumpre a parte do seu acordo. E começa a cantar no local e se hipnotiza todas as pessoas presentes. Parece ser derrotado. Toika pega o mesmo no colo e leva para longe. Ela só não foi atingida por um conde sacrifões. E acabou não recebendo efeito nenhum. Mesmo na nova espacial. Mãe de Shido também foi afetada. Quando iria auto destruir. Acabou sendo impedida. E mana apareceu para ajudar no combate. E se demiga. A organização de Jesse. Conseguindo derrotar a garota com um simples golpe. A cena volta para Toika. Tentando defender o Shido com seus poderes. Mas são muitas pessoas e não conseguem fazer muita coisa. Tentando atacar Miku com seus poderes. É bloqueado e sendo arremessado para longe. Voltando para a batalha. Não sutil efeito nenhum. De repente aparece a mesma mulher que estava atrás de Toika. Arremessando o garoto para longe. Para também não ser capturada. E levado para a base inimiga. Shido sai correndo e se esconde para não ser capturada. A cena muda para o garoto sozinho. De repente aparece o Kurumi no local para conversar com o garoto. Ela sabe que Toika acabou de ser sequestrada pelo Deng. Shido sabe que é a única pessoa capaz de ajudá-lo nesse exato momento. Então pede para que salve Toika. Mas antes de fazer isso. Precisa encontrar Miku para dar um jeito na garota e terminar com isso tudo. Ao chegar no local que tem diversos humanos. Kurumi consegue fazer com que todos voltem ao normal. Ao entrar para dentro do estabelecimento. Kurumi deixa todas as pessoas desmaiadas. No entanto com a força de Miku. Façam que as pessoas voltem a obedecê-la. Kurumi tem uma ideia. Vai levar Shido até a garota para conseguir convencer ela a resgatar. Toika são levadas para um local escuro. Shido quer ajudar a garota para conseguir salvar Toika dos bandidos. Com os poderes da Kurumi. O que não vai ser suficiente para resgatar a sua amiga. Mesmo assim ela não quer ajudar o garoto. Por achar que os humanos são pessoas egoístas. No entanto. Kurumi não consegue ficar o tempo todo aguentando essa luta. Voltando juntos para o local. Ela fez com que os dois sumam. Kurumi conseguiu localizar onde está a garota. Na Deng. A cena muda para o homem. Que está por trás disso tudo. Ele quer os poderes da Toika. Para conseguir virar o mundo de cabeça para baixo. A presença dela nesse mundo é algo instável. Precisa arrumar um jeito para conseguir fazer com que ela suma. Já que está no local. Vai eliminar a pessoa mais preciosa para a garota. Para assim acabar ficando louca. Voltando para Shido. Ela dá um plano para invadir com suas próprias cópias. No entanto. Aparece as máquinas que ela evacuaram pela cidade. Para ter o menor número de pessoas. Para testemunhar o que está acontecendo. Então vai usar suas cópias nas máquinas de Rizard. Ao entrar no local. Aparece mana para eliminar uma cópia de Kurumi. Voltando para casa. Ela acha que é melhor ir com sua irmã. Para cuidar de tudo o que está no lado de fora. Ele recebe um telefonema da Kotori. Que consegue recuperar a memória. A cena muda para Moku. Que está perguntando para saber como Shido. Ela acha que não deve ser por ser uma pessoa tão tão boa. Assim como garota. Mas elas comentam que Shido ama muito todas elas. Vai fazer o máximo para conseguir salvar Toika. A cena corta para Shido. Onde sua irmã não quer que ele entre na casa do inimigo. Mas sabe que Shido jamais vai mudar de ideia. Então decide apoiar o garoto. Não importa o que faça. Mas ela vai dar uma condição. Quer que consiga trazer Toika de volta para casa. E mana também não sofreu nenhum tipo de arranhão. Mas enquanto isso. O origami está tentando ir até Shido. Mas ela sempre é impedida. Não pode misturar com o garoto. Pode contar de ele ser atacado. Pode ser conta dele estar atacando o Den. E então se tornou inimigo do AST. Mesmo assim ela não está nem aí. Agora que perdeu tudo. Pode confiar apenas no Shido. Mana de repente atacado. É obrigado a lutar com a garota. Shido vê que não tem opção. Não sei entrar sozinho. Para salvar Toika quanto antes. Ao entrar no local. De repente se depara com duas pessoas. Tentando sair correndo. Acaba sendo encurralado na parede. Chamando pela Toika. De repente uma espada aparece. E consegue derrotar as pessoas. No entanto. Uma delas consegue ficar de pé. E ver o garoto com a faca. Shido acaba sendo encurralado. De repente Miku aparece para ajudar o garoto. E consegue fazer encantar todas as pessoas com sua voz. Enquanto as garotas saem para lutar contra o Trizard. Subindo juntos. Kurumi usa seu golpe para acertar um grupo. Ficando de costas. Aparece um grupo de inimigos. E Shido entra na frente para salvar a mesma. Está bem fraca e continua caminhando. Mas ela pede para que pare de ficar com esse fingimento todo. Que quer salvar as pessoas. Ela pode fazer com que ele tenha diversas escravas. Mas Shido não liga para isso. Toca uma pessoa insubstituível na sua vida. Ela continua achando que amor é coisa da cabeça das pessoas. Mesmo assim ela não quer escutar os humanos no passo de seus brinquedos. Shido não entende o motivo de adiar tantos assim as pessoas. Antes de se transformar em espírito também era humano. Ela comenta que no passado era um humano normal que só queria ser uma idol para agradar os seus fãs. Mas um certo dia acabou recusando a TV. Então acabou sendo envolvido em um escândalo que era mentira. Foi que todos seus fãs abandonaram e nem mesmo a sua agência a protegeu. Tendo que voltar aos palcos acabou travando e foi diagnosticada com anfonia, pissogene, perda total da voz. Acabou perdendo tudo por causa da pressão terrível. Shido o que aconteceu com ela foi uma infidelidade. As pessoas que viraram as costas para ela realmente não podem ser consideradas amigos e fãs. Existem muitas pessoas que estão assim por perto. Havia muitas que escutaram sua voz. Ela acabou criando uma ilusão de humano assustador dentro de si mesmo. Mesmo assim ela não quer escutar. De repente nas suas costas aparecem homens conseguindo cantar e eles vão para longe. E Shido com belos golpes de espada consegue atacar o rapaz. Shido vai dar um cheio de estrelar seus poderes. Ela pergunta se quer mesmo que volte ser uma inútil. Mas ele não está falando disso. Ele sim quer escutar a voz dela e cantando novamente. Ela acha que é impossível alguém escutar a sua voz sem seu poder. Shido sempre escutou-se e caso a sociedade não acabar com a garota ela vai. Ao entrar dentro do local encontra Isaac a pessoa que está por trás disso tudo. Enquanto isso o Origami está lutando contra Jesse. Partindo para cima da garota consegue levar ela para debaixo de um prédio. E assim conseguiu fazer com que caísse em cima dela. No entanto não foi o suficiente. A pressa nas coisas da garota ela pega a mesma pelo pescoço. Para eliminar a garota é salva pelo grupo Kotori. Conseguindo ferir a mesa ela está surpresa e é a segunda pessoa que consegue feri-la em toda a sua vida. Quando iria eliminá-la recebe o chamado de Isaac. Ao aparecer no local consegue ferir Shido. Toca começa a ficar como para tentar quebrar o local. Mas acaba não conseguindo. Vendo seu amado preste ser morto. Ela fica com um poder negativo assim surgindo inversão de Cipiari. Isaac está feliz. Finalmente a humanidade vai ter o que merece. O redemônio vai voltar. Ela parte para cima de Toca conseguindo desviar dos golpes e se defender. Soltando um tremendo poder contra a garota não causou efeito nenhum. Partindo para cima Toca consegue parar a espada com a garota em mãos. Assim usando seu poder para acertar Gessie. Conseguindo salvar Isaac a garota fala que derrotar Toca. Acabou tendo que lutar e saiu machucada. Então decidem se retirar por hora. Saindo do local. Shido que precisa gentilmente achar um jeito para fazer com que a garota reconheça. Se aproximando acaba sofrendo um golpe e sendo jogado para longe. Mesmo assim ela acaba não lembrando do mesmo. Miku tenta ajudar com seu poder de fala. Mas não é o suficiente. Parte de receber um golpe ela gosta de ter o reconhecimento dessas pessoas antes. Que realmente os ama do fundo do coração. Por sorte Shido consegue entrar na frente e salvar a garota. Suas meninas saíram da hipnose. Ela havia prometido que iria salvar as garotas quando fosse necessário. Toca essa parte de recuperar suas memórias. Mas sente que está sem enganada. Indo para o alto vai acabar com tudo e todos. Shido grita por ela. Pede retomar novamente as memórias. Consegue sair a tempo e atacar o garota. Mas por sorte as duas irmãs aparecem para salvar o mesmo. Tem jogado para perto da garota a beijar. Mas ela não sabe o motivo que está beijando o inimigo. Ela começa a recuperar todos os seus sentidos. Conseguindo trazê-la de volta e todos se dão bem. Assim ela muda para Shido se encontrando com Miku. Onde ela dá um beijo no garoto e teve seu poder selado. Ela havia lembrado que o mesmo prometeu que iria ajudá-la. Escutar as suas músicas quando ninguém escutasse. O anime termina com ela cantando para o mesmo. E desejando sua música e o chamando de Darling. Para o surto de todas as meninas e assim termina a segunda temporada de Date Alive. 30 anos atrás a humanidade foi invadida por alguns espíritos em forma de mulheres. E graças a isso Shido foi obrigado a cuidar delas. E hoje se encontra em uma posição desagradável. Todas elas colocaram uma coisa que gosta para ele comer. Shino nota que todas elas estão bem animadas. Se de experimentar e acha realmente bom. Mas é um desperdício comer essa delícia sem ter Miku no local. De repente ela aparece abrindo a porta. E graças a Shido por ter dito. Ela pede para que dê um beijo em todos por conseguir seu aniversário. Saindo atrás de todos. Controlei acerta uma voadora na garota para que fique quieta. Ao sentar para comer. Todas elas queimam o beijo de propósito para receber um beijo do Shido. Que consegue despistar todas elas e sair do local de fininho. Quando menos espera. Origami surge oferecendo um pouco de comida para Shido. Mas a comida dela tem muitas coisas bem estranhas. Então sai do local e pede para que coma. De repente a sua irmã aparece. E a partir da manhã vai começar os encontros. Sendo levado para um local onde tem um parque abandonado. É explicado que esse parque foi abandonado desde o grande terreno espacial. Está longe de ser o desenvolvimento. Que ainda não foi tocado até hoje. As pessoas da base começam a sentir uma leve proximidade do espírito. E quando menos espera a garota aparece. Falando que normalmente sempre se encontra com pessoa da CT quando está no lugar. Ela pergunta para saber o motivo que o garoto está lá. Mas pede para que não se preocupe. Não vai comê-lo nem nada do tipo. É dado algumas opções para Shido. Para que possa escolher a melhor opção. Shido comenta para ela que está perdida. E se apresenta para a mesa. Então ela se apresenta como Natsumi. Embora as pessoas sempre chamam de bruxa e está acostumada com isso. Abraçando o garoto pergunta se é bonita. Shido fica tímido e responde que sim. Então fica bem animado e também acha o mesmo fofinho. Quando menos espera aparece algumas pessoas da CT. Ela usa seus poderes e consegue fazer com que todas as pessoas virem fofas. De repente ela começa a surtar e pergunta se Shido viu tudo. Mas ele não entende o que está acontecendo. No dia seguinte ela se transformou em Shido. E fez diversas coisas com as garotas no colégio. Shido chega no colégio e acaba sendo encurralado por muitas meninas. Por ter feito coisas pervertidas com elas. Mas ele chegou agora no colégio. A Natsumi não perdoa nem a professora. Sendo correndo todos vão atrás e Shido consegue despistar com facilidade. Abrindo a porta nota que tem outro dele pelo colégio. Sendo correndo atrás o mesmo. Ela se revela ser Natsumi. Por causa do segredo que viu dela vai se passar por Shido e destruir sua vida. Quando menos espera assuste duas garotas. Shido pede para que acredite neles e consegue escolher o Shido certo. A garota não sabe como conseguiu. Ela comenta que Shido tem um cheiro diferente. Ficando irritado e está muito bravo. E teve o seu segredo revelado e também seu disfarce. Então sai do local quanto antes. Mesmo depois de alguns dias Shido percebe que não teve nenhum passo da Natsumi. Quando menos espera acaba recebendo uma ajoelhada no meio do estômago. Entregando uma carta para o rapaz em diversas fotos. E Kotori acha que deve ser por conta dela estar passando por alguém. Se caso não conseguir descobrir quem essa pessoa todos vão sumir. A cena muda para um homem tombando esposo das pessoas. Onde ele está fazendo diversas coisas imprudentes. Como está usando os equipamentos para seu benefício próprio. Está entrando em guerra e ainda mais fazendo a cidade de um campo de batalha. Então pede para que o diretor administrador Scott seja demitido da empresa Jean. Levantando as mãos para demitir o homem. Todo mundo faz isso. Mas tem seus braços cortados. Se caso ir para a enfermaria tudo vai voltar ao normal. As suas atitudes egoístas vão acabar tudo depois que ele conseguir fazer o que quiser. E a cena volta para Shido e as outras pessoas. Onde sabe que a situação é considerada fácil. Todas aquelas pessoas que foram apagadas pela Natsumi. Pode ser que não voltem a salvos. Kotori acha que ela já deve ter feito algo. Shido sabe que a garota não é assim. Se fosse supor alguma coisa. Acho que ela está bem personificando. Eles voltaram para casa inteiros. Uma pessoa que desabafa sobre seus sentimentos não irá fazer algo assim. Agora eu gostaria que Shino selecionasse as garotas. Para que eu pudesse ter um encontro com elas. Ao se encontrar com Touka foi o primeiro. Shino vê que ela é realmente Touka. Mas só está algo diferente. Ficando irritada pergunta o motivo que está chamando de Natsumi. Shino consegue reverter a situação dizendo que Natsumi é apenas um cumprimento. Então a Bussain para comer um pouco. Ao chegar no restaurante Shino olha o prato da garota e percebe que está comendo muito pouco. E não é Touka. Ela comenta que viu na TV que as garotas que comem muito os homens não acham femininas. Shino revela que gosta de meninas que comem bastante. E não fica apenas sujando o prato. A próxima é o Shino que sentou com a garota e comeu panqueca. Mas a realidade ela está um pouco mais ousada do que antes. Ela não vê a bochecha do mesmo. A próxima é Zuru que ela realmente é a garota. Shido no dia de hoje acha que todas elas são iguais. A cena muda para Natsumi invocando uma vassoura. Fica se perguntando se realmente Shido vai conseguir descobrir quem ela é. Antes de todo mundo sumir. No dia seguinte o Zuru acabou sendo sequestrada pela Natsumi. Ao ver o vídeo nota que a pessoa que ela está passando. Provavelmente também foi levada desse jeito. Shido pergunta o motivo que ela está fazendo isso. Mas elas pedem para que não tente ficar descobrindo o motivo por trás disso e sem capturá-la primeiro. Portanto as garotas Shino quer capturar mesmo e não quer acreditar que está fazendo isso por mal. A cena muda para ele conversando com Kotori por não acreditar o motivo que Natsumi está fazendo tudo isso. Mas ela pede para que ande logo e eu vá ao encontro para que possa ter certeza. Se levantando pede um beijo. Mas acaba tirando o laço da garota e pela reação dela realmente não é Natsumi. Então acaba recebendo um soco no meio da cara para ficar esperto. Após ter encontrado todas elas Shido chega na casa e acha que nenhuma das garotas é realmente Natsumi. Kotori comenta que esse jogo todo vai a cor das regras e vontade da Natsumi. Imagina que ela esteja observando todos. Quando menos espera ela aparece na casa de Shido. Ela gostaria de saber a resposta do garoto para não apagar mais ninguém. Dando um chute que é Yoshino. Acabou errando e dessa vez quem sumiu foi a Yoshino. Depois de um tempo já se passaram dois dias e ainda Shido não conseguiu descobrir quem é Natsumi corretamente. As próximas foram mito no macho e foram apagadas. Ao chegar em casa depois de alguns encontros. Encontra Touka que está preocupada com Shido por acontecer bem ausente ultimamente. Quando menos espera surge um homem perguntando como chega em uma certa rua. Respondendo sai logo em seguida. Ele percebe que a Shido é princesa. Ao ser despedida da garota Kotori comenta que Touka acabou de sumir. E não conseguiu encontrar a pessoa certa. Mas se caso não conseguir vai tomar o lugar de todos os amigos do garoto e desaparecer a partir desse dia. Essas 12 pessoas nunca mais voltarão para esse mundo. A cena muda para seu subconsciente. Ela vê que Shido faz uma cara bonita quando está nervosa. Mas ainda não é o suficiente. Vai mostrar para ele o que faz com as pessoas que descobrem o seu segredo. Ninguém consegue encontrá-la porque na verdade ninguém procura pela própria Natsumi. Ao se reunir com todas elas. Uma das garotas acha que Natsumi não pode ser as meninas. Está brincando nesse joguinho de acertar. Só que atrás dele surge novamente Natsumi para levar alguém. Shido acha que deve ser o Zuru que desapareceu. Mas não é certo. E dessa vez leva o origami. A cena muda para aquele homem onde ele sabe que Eliott também está agindo. Eles querem alguém digno na The Pooh Snubber. Mas ele lembra que a pessoa certa pode ser aquela que deu uma cicatriz na garota. Kotori dá um chute e juntos erram novamente. Miku não quer perder o garoto. E finalmente encontrou o seu da linha e essa pessoa deve ser alguém menos notável. Olhando bem, Shido lembra que o Shinon estava meio estranho e Shido consegue acertar. Então ele vence o jogo e todos os seus amigos aparecem no local. O escudo quebra e não se amostra a verdadeira forma da Natsumi. Ela fica estressada por conta de terem descoberto mais um dos seus segredos. Shido está para ficar doido com todas elas. E Renée tenta implantar um chip na garota para que consiga descobrir algo sobre ela. Mas até o momento foi sem sucesso nenhum aparentemente. A cena muda para o homem. Ele quer que Eli consiga os espíritos que estão rodeando Shido. Ao chegar no colégio, quando menos espera, todas as garotas aparecem no local. Ficando confuso, de repente elas ficam de biquíni graças a Natsumi que está do lado de fora. A cena acorda para aqueles homens que gostariam de ter vingança contra esse coach. Pelo que fez com todos eles, mas eles colocam um plano que não é mostrado para nós. A cena volta para Shido, onde todas elas acabam ficando de roupas de coelhinho. E Renée consegue encontrar a localização da garota e Shido decide ir atrás. Natsumi está se divertindo bastante, mas no entanto, ela nota que tem uma pessoa atrás dela. Mas é Ellen, que está com sua tropa. Lançando diversos mísseis e ela consegue fazer virar doce. Mesmo transformando ela em criança, consegue fazer uma ferida na garota que fica em estado de choque. Quando iria ser eliminada, Shijou junto das suas amigas aparece para conseguir atacar a garota e neutralizar seus parceiros. Miku usa seu golpe e prende a garota para assim todos fugirem do local. Aqueles mesmos homens estão na reunião. E vão pegar os 23 satélites que tem no momento e levá-los para outra cidade. Após essas palavras, eles entram na casa da origami e a garota consegue sair correndo. A cena corta para Shido conversando com Natsumi. Ele não sabe o motivo que está tão bravo. Ela comenta que viu sua forma tão tonada e achou linda, mas pergunta se caso tivesse visto aquela outra forma, teria a mesma reação. Shido comenta que as duas tem seu charme e acaba sendo arranhada e levada até sua irmã. Voltando para casa, consegue sequestrar a garota e todos tentam ajudá-la para melhorar sua aparência e consegue. Mas ela acaba achando errado todos estarem felizes e sai correndo, mas acaba batendo a cara e desmaiando. A cena corta para o ligame recebendo uma ligação da Ellen, perguntando se trabalharia para ela. Recusando na hora, acaba sendo cercado por diversas pessoas e ela aparece perguntando se caso contara o que houve 5 anos atrás, trabalharia para ela. Depois de escutar essa proposta, aceita sem pensar das vezes. Então eles vão para o satélite para acabar com todo mundo. Quando menos se espera, Kuturi aparece falando que Natsumi é fia, mas todas elas discordam disso. Andando correndo, acho que Shido vai falar que ela é fia. Mas o garoto fala o contrário e sai correndo chorando. Quando ele recebe a notícia que Natsumi fugiu do local, nota que tem muitos satélites vindo para a terra. Kuturi consegue destruir um deles, mas de repente aparece outro pedindo para que as meninas salvem seu único irmão. Elas aparecem no local e todas juntas conseguem destruir o satélite, que irá destruir a cidade. Eles vão combinando seus golpes e aparecem diversos robôs. E as garotas lutando como amigas. Combate esses monstros, Shido está vendo que todos estão indo muito bem. Um dos robôs vai em direção a Shido. No entanto, Natsumi aparece bem na hora e com um doce consegue destruir a besta. Natsumi com seu poder de doce acaba com o satélite e no final todos se tornam amigos. Ela pergunta para saber como faz para selar o poder. Dizendo que é com um beijo e fica bem vergonhada, ela puxa Shido para perto para beijar a garota. No dia seguinte, Shido percebe que Natsumi está na sua forma adotada. Mas ao chegar no colégio, Shido recebe a notícia que Origami acabou se mudando de escola e foi para a Inglaterra. Ele entra em estado de choque e finge estar com dor de barriga para ir atacar a casa da garota. Ao chegar no local, Shido acaba sendo sequestrado. A cena muda para ele em uma sala abandonada. Onde Origami comenta que levou Shido para sua própria segurança e vai derrotar todos os espíritos. Ela acha que nenhuma delas mudaram. Shido comenta que a mudança de todas elas são claras. Mesmo assim, não acredita e a cena acorda para lançando uma explosão contra as garotas. Elas estão ocupando dificuldade contra o Origami por onde sai um nível diferente. A nave espacial de Kotori está sendo atacada. Eles recebem a ligação da garota explicando que se ficar tiver consciência vai destruir a nave espacial em 3 minutos. Pede para que recue enquanto antes. Mesmo assim, todas as pessoas presentes no local não querem fazer isso. Não tem medo da morte. Kotori ataca a nave inimiga que consegue desviar com facilidade. Pede receber um golpe a cena muda para Touka que está desmaiada no chão. E quando menos espera, as garotas aparecem para assaltar Shido. Por conta de terem visto Origami sair do local. Perguntando para saber como são as meninas. Elas não sabem a cena muda para assaltando contra o Origami. Todas as garotas estão em estado deplorável. Vendo que o Zuru está perto de ser eliminada. Touka pede força para Shido e a concedida. Assim conseguindo salvar a garota. Origami fica irritado e parte para cima. Assim Touka consegue bloquear com facilidade. Origami está impressionado que consegue lutar de igual para igual contra Touka. Mas acaba perdendo o foco e recebendo um golpe no estômago. E então cai no chão como se não fosse nada. Ela passou sua vida toda correndo atrás de um espírito. E ainda foi derrotado e humilhado por todos. Se lamentando no chão. De repente surge uma voz perguntando se gostaria de ter mais poder. Aceitando sem pensar duas vezes. Uma forte luz aparece. E ela começa a ir aos ares. De repente o Origami volta com uma forma de espíritos. As duas começam a lutar. E dessa vez Touka está com bastante desvantagem. Mesmo recebendo diversos golpes não desiste. Aparecendo nas costas da garota. Touka vira a continuar atacando. Acertando o golpe. Ativa a forma final da sua arma. Para a Shido soltar o seu golpe um contra a outra. Shido aparece no local. Perguntando o que estão fazendo. O fará querendo se matar dessa vez. Ficando com ódio no olhar. O Origami sai do local. E Shido fica gritando por ela. A cena muda para o Origami. Ela está lutando contra a onda magnética. Que concedeu seus poderes para eliminar a sua mãe. Lançando diversos golpes. Consegue acertar. Depois de brincar muito com ela. Decide sair do local. E amanhã vai voltar a irritar a garota. A todo momento. O Origami fica lembrando os dias que perdeu seus pais. E surtando com isso. A cena muda para um homem. Conversando com ela. E que jamais imaginou que o Origami iria se tornar um espírito. A cena volta para Shido. Que olha para trás. E nota que a luz está ficando preta. De repente o prédio onde está atacado. Por uma força aterrorizante. Sendo atacado novamente. Ele sempre protege o Shido. Troca a parte para cima. E consegue bloquear os golpes. Ele aparece para ajudar a deter a garota. Mas ninguém quer ajudar da Misa. E começa a atacar ela. Shido é jogada para perto do Origami. Para ver se consegue selar os poderes. Mas nota que ela está com uma aparência aterrorizante. Então acaba caindo no chão. E se assustando. Olha para o lado. A nave da sua irmã é atacada. Tentando ir para ajudar. E não consegue. E Shido é preso pela Kurumi. O garoto pede para que não atrapalhe. E vai conseguir salvar a garota. No entanto. Ele é sugado pelo chão pela garota. Kurumi sabe que ele não vai escutar por bem. Mirando a arma na cabeça de Shida. Agora vai começar o encontro. Ao atirar. Ele acorda em um local afastado. Kurumi comenta que levou Shido há 5 anos atrás. Pela cidade de Tengu. Shido quer sair do local. Mas o único jeito de lidar com Origami. Do tempo atual. E lidando com a do passado. Graças a 5 anos atrás. Origami se tornou quem é hoje. O desastre dos seus pais. Aconteceu nessa época. Shido é obrigado a se transformar em uma criança. Por conta de ter sido confundido com o tarado. Andando no local. Encontra Kotori. No dia que ocorrer a destruição. E Origami continua lutando. Contra a Magnético. Então voltou ao presente. Shido conseguiu salvar a sua amiga. Conseguindo salvar a outra Origami. Fala que jamais vai ficar sozinha. Não precisa mais chorar. Confiando nas palavras do garoto. Ainda quer vingança. E sai do local. Mas Kotori comenta que ainda pode salvar o Origami. Até agora não teve sucesso. Porque não tinha ainda acontecido para começar. Sendo correndo para cima. Vai ensinar algo que só ela sabe. Então levado para conversar com Kurumi do passado. Ela fala para Shikazu. Pedir para sua idu passada. Tirar nele com o de Betty. Pode ser que consiga arrumar a bagunça. Que foi feita. Voltando novamente a passado. Graças ao poder. Pode ter mais uma chance de salvar o Origami. Andando pelo local. Shido gostaria de tentar algo novo. Encontrando a sua irmã. Sabe que não pode mexer com ela. Aquele mesmo ser magnético. Entrega poder para Kotori. Se tornando um espírito. E taca fogo por toda a cidade. Aparecendo na frente da mulher. Fica assustado ao ver Shido. Levando Shido para um local afastado. Gostaria de conversar com ele. Se transformando em humano. Explica que não é sua aparência verdadeira. Shido pede apenas uma coisa para a garota. Para que se esconda por um curto período de tempo. Mas ela não aceita fazer algo assim. Algumas coisas que ainda precisa fazer. De repente ele acaba ficando paralisado. E Panto se aproxima cada vez mais. Ela fala no ouvido do garoto. Que vão se encontrar na hora certa. E nunca mais vai deixar Shido para trás. Olhando para o céu. Nota que o Origami está voando. E não vai deixar aquilo se repetir novamente. Então sai correndo. Para tentar deter a garota. Shido começa a gritar. E não consegue conversar com a garota. Então pula na frente. Para salvar a vida dos pais da mesma. E logo acaba acordando no seu quarto. Chamando por Kurumi. E se pergunta para saber. Se conseguiu salvar o Origami. E as outras. Conversando com a sua irmã. Pergunta para saber. Como está o Origami. Mas ela não conhece a garota. Apresentando para ela. Duas pessoas que eliminam o espírito. São Kurumi e Devil. Shido pergunta para saber. Quem é essa garota. Ela comenta que é um espírito. Não identificado. Que evitou todas as tentativas de contato. Provavelmente é um espírito inverso. Ao chegar no colégio. Shido percebe que Devil está no local. Que tem a mesma aparência que o Origami. Kotori lembra. Que havia descoberto. Algo sobre um tal de Origami. Nesse mundo. Ela lembra. Que havia comentado. Algo sobre um tal de Origami. Nesse mundo. Por um curto período de tempo. Ela trabalhou na CT. Mas algo isso aí. Foi paradinho. Nunca mais foi vista. Shido se encontra com Devil. No terraço do colégio. Ela comenta. Que Shido se parece muito. Com uma pessoa que conheceu. Cinco anos atrás. Mas ela acha que não é o garoto. Porque ele faleceu. Há mais ou menos. Cinco anos atrás. Shido fala para ela. Que o mesmo que salvou. É seu irmão. Ela agradece do fundo do coração. Se não fosse ele. Seus pais teriam falecido. Mesmo tendo salvo. Eles faleceram há quatro anos atrás. Em um acidente de trânsito. Devil ainda assim. É grato pelo irmão do garoto. Shido pergunta para saber. O motivo. Que ela entrou na ST. A garota não sabe o motivo. Dele saber sobre isso. Logo Shido sabe. Que falou demais. Devil comenta. Que no passado. Hava o irmão de Shido. Sendo morto por espírito. E por conta disso. Se tornou uma aunt. E decidiu eliminar a todos. Shido pergunta. Para saber. Como que ela virou um espírito. Quando ele explicar. O sinal bate. E ela sai do local. Logo em seguida. Shido pede. Para que se encontre. Para que possa discutir mais sobre. Entregando o papel. Gostaria de encontrar o mesmo. Num sábado. Deitando no teto do colégio. Shido decide dormir. Mas na sua frente. Aparece Kotori. Comentando que lembra de tudo. Que aconteceu. Mas agora. Com essa origami. Não consegue descobrir algo. Shido pergunta. Para saber o motivo. Que não voltou o origami. Para o passado. Com seu poder. Mas com ela nesse estado. Não consegue se aproximar. Nem um pouco. A cena corta. Para a garota. Que está procurando. De seus grampos. No entanto. Acaba escutando a voz de Shido. E quer ver. Nota que está conversando com o espírito. E a cor do seu olho muda. Se transformando em débil. Ataca Kurumi. Que consegue desviar com facilidade. Mas acaba recebendo um golpe. E se destransformando. E volta ao normal. E pergunta o motivo. Que este dois está no terraço. Não lembrando de nada. Do que aconteceu. Ela se desculpa. Porquanto somente. Ter alguns apagões de repente. Falando para se encontrar. E no sábado. Sai correndo. De repente. Kurumi aparece nas costas do Shido. Falando que o origami. Vai ser complicada. Para que ela volte ao normal. Ao chegar em casa. Converse com Kotori. Para que ela ajude. E ter poderes de espíritos em si. Com a combinação disso. As memórias do mundo original. Podem ser recuperadas. Kurumi e Panto. Fizeram com que as memórias de Dev. O origami se colidisse. Sempre quando se vê com o espírito. O origami fica com muita raiva. Precisa beijar a garota. Para selar os poderes. A todo momento. Dev fica fazendo coisas pervertidas. Porquanto seus pensamentos. Estarem colidindo com o de origami. Levando a garota para o local. Que costuma ir com Touka. Shido. E se aparte de beijá-la. Mas ela fica com vergonha. E vira o rosto. Quebrando a parede. Shido consegue segurar a mesma. E acaba se cortando. Esse for suficiente. Para ativar seu poder de espírito. E fazer com que ela se transforme. E arremesse para longe. Se transformando. Shido tenta impedir a garota. A cena muda. Para mesmo conversando com o origami. E lembra de todas as suas memórias. A cena volta para Shido. Onde todas elas. E faz com seus golpes. Para quebrar a barreira. E pede para que avance. Partindo para cima. Shido está recebendo choques. E pede para que o origami acordar. Deve estar se tornando a escuridão. Na cabeça de origami. Shido consegue conversar com a garota. Que está no seu subconsciente. Shido entra no subconsciente da garota. E conversa com ela. E ela pede desculpas logo em seguida. Por conta de ter perdido seus pais. E se apegou muito a Shido. Então Shido beija a garota. Para que tudo volte ao normal. Enquanto isso. Todos na nave de Kotori. Estão com problemas. A cena muda para Shiro no colégio. Onde ele conseguiu terminar a fase de corrida. Em pouquíssimo tempo. Mas acabou desmaiando em seguida. Sendo levado para a enfermaria. Comenta que oito poderes do Shido. São sobrecarregados. Precisa beijar o garoto. Para que possa fluir o poder novamente. Mas precisa fazer isso. Dentro de 30 minutos. Antes que enlouqueça. De repente recebe a notícia. Que ele escapou. Andando na rua. Shido encontra ela. E na mente do garoto. Precisa dar em cima dela. Para que possa fazer ela se aproximar por ele. Ficando estressado. Tenta dar um golpe no garoto. E consegue desviar com facilidade. A pega no colo. Assim dando beijo. E saindo do local. Irritado. A falar que Shido vai pagar por tudo isso. Encantando todas a cidade. De repente as garotas. Aparecem para deter o mesmo. Mas ele quer que todas façam. Com que o mesmo se abaixone por elas. Todas elas conseguem. Que não teve tempo. Então ele enlouquece. E sai voando pela cidade. Todas elas trabalham juntas. E a equipe sai beijando Shido uma por uma. Por último. O Toque está com muita dificuldade. Andando reto. E mesmo que se machuque. Vai salvar o amor da sua vida. Excelam mesmo com o poder do beijo. E assim termina a terceira temporada. De Date Alive.